MÚSICA 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 Siga-nos no Twitter, twitter.com.br fcfutebol. Curta a nossa página, facebook.com.br fcfutebol. Acesse o nosso site, www.futebolcearense.com.br MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O duelo foi novamente muito disputado, com o Ceará procurando os espaços para atacar o Tiradentes. Após muita existência, foi o Tigre da PM que saiu na frente. O Tiradentes ali, o Tulosa tentou arriscar o chute para o gol, ficou na marcação. Tulosa de novo, vai arriscar o chute para o gol, sobrou ali para o Alisson Madalena! A CIDADE NO BRASIL O Alisson Madalena, camisa 9, Tulosa, arriscou para o gol. A bola sobrou para o Alisson Madalena, que não desperdiçou estufou! Ok, a gente teve um pequeno problema, que você acompanhou, na verdade foi a final do Sub-20. A gente daqui a pouquinho passa então essa final do Sub-15, onde o Ceará venceu o primeiro turno. Mas a gente vai ver então como o Fortaleza chegou aqui, vencendo também o Ceará pelo placar de 1x0. Isso na semana passada. Vamos ver como é que foi a vitória do Tricolor. Foi mais um duelo na briga pelo título na final do segundo turno do Cearense Sub-15, entre Fortaleza e Ceará, no estádio Presidente Vargas. Na final do primeiro turno, o Ceará conquistou o título. No segundo turno, o Fortaleza garantiu o título e irá disputar com o Ceará a final do Campeonato Cearense Sub-15, nesse domingo, onde se enfrentarão pela quarta vez na competição. Vem o Fortaleza para mais uma cobrança da falta, o arriscou o chute direto! Gol do Fortaleza! João! João! Camisa 11! Um tiro direto para o gol! Não deu para o goleiro Enzo, que não alcançou, ficou na saudade! E abre o placar o Leão do PC! A gente vai ter o campeão do segundo turno do Campeonato Cearense Sub-15! Levanta a torcida! Levanta a taça! O Fortaleza! Bom, esse foi o turno que o Fortaleza conquistou. Daqui a pouquinho, a gente vai rodar para você o primeiro turno que o Ceará conquistou, com uma vitória também sobre o Fortaleza e pelo mesmo placar de 1x0, que foi um gol do Thiago, que é o artilheiro do time da competição. Aí você vê o gol do João, que colocou o Fortaleza como segundo finalista. E esse histórico do Ceará e Fortaleza, esse confronto que é o 13º Clássico Rei do Ano. Nós tivemos já 6 pelo profissional e o restante pela base, incluindo o Sub-20. Só no Sub-15 já tivemos 3 Clássicos Reis. Esse é o 4º Clássico Rei desse estadual Sub-15. As duas equipes vão medir forças mais uma vez, brigando pela taça e pelo título de campeão Sub-15, que para o Fortaleza seria o tricampeonato, já que o Tricolor venceu em 2013 e 2014. Mas seria também o 4º título, porque o 1º em 2006 também foi do Fortaleza. E o Ceará briga por um título inédito. O vovô nunca foi campeão da categoria Sub-15, mesmo quando não era disputado ano a ano, como passou a ser disputado ano a ano a partir de 2011, o Ceará nunca conseguiu chegar sequer a uma final, a uma grande final. Chegou a de turno nessa edição. Mas a grande final mesmo do Sub-15, o Ceará nunca chegou e tem a chance de quebrar esse tabu hoje, de entrar para a história da equipe com uma taça inédita para a base do vovô. E o Ceará que tenta agora buscar quebrar a hegemonia do Fortaleza na base, já que o Fortaleza nos últimos anos vem ganhando quase tudo de base, e o Ceará já venceu o Sub-20, vai buscar outras competições para tentar se equiparar o Fortaleza em conquistas de base, já tem CT, como o Fortaleza também já tinha. Enfim, a briga está começando a esquentar. Agora sim a gente vai mostrar para você como foi o primeiro turno, a final do primeiro turno, quando o Ceará venceu o Fortaleza por 1x0. O Ceará é campeão invito do campeonato cearense Sub-15. O Vozão venceu o Fortaleza por 1x0 com o gol de Thiago. Sai, sai com perigo e os cartões aparecem. Lançamento buscando o Flácio, um toque de cabeça por cima. Gol! Thiago! Gol! Do Ceará! Numa bola que parecia despretenciosa. O toque por cima matou o goleiro Aldenirton. Rebrei para você, levantamento feito. O toque de cabeça, sutil, sutil, sem força para vencer o goleiro Aldenirton. Ao longo da competição, foram sete jogos para ambas as equipes. E na partida final, os comandados de Erisson Matias conquistaram no Clássico Rei o título de campeão do primeiro turno do cearense Sub-15. Olha o levantamento, para a área de cabeça, sentou a zaga, cortou, sobrou, vai emendar direto, mandou para fora. O Gilberto ameaçou bater, fintou o marcador, preparou, mandou para o gol, espalmou o Enzo. No estádio Presidente Vargas, o Ceará segurou o 1x0 durante todo o segundo tempo e sagrou-se campeão invicto do campeonato. Está aí então, recordando também para você o turno que o Ceará venceu, o primeiro turno. Por isso, está aqui para brigar com o Fortaleza por esse grande título, nessa grande decisão do Cearense Sub-15. Vamos fazer o seguinte? Vamos então buscar informações das duas equipes, pelo Ceará, tanto quanto para a equipe do Fortaleza. Quem traz as informações de vovô e leão para a gente, lá no campo de jogo, é o repórter Esley Nobs. Boa noite, Esley! Boa noite, Breno. Boa noite a todos os internautas ligados em mais uma transmissão da FCF TV. Bem, Breno, como você falou, clássico rei, decisão, 14º jogo realizado entre as duas equipes somente esse ano, então tem tudo para ser um grande jogo. Como você também avisou aos nossos telespectadores, o Fortaleza entra em campo em busca do seu terceiro título seguido. Então o Tricolor também já vem bastante motivado, já que nos dois últimos jogos contra o seu maior rival, ele acabou vencendo. Então o Fortaleza vem bastante motivado para esse jogo. E o Ceará também, como sempre, vem muito motivado para essa partida. Além de buscar a reabilitação, já que os dois últimos jogos perdeu para o seu maior rival, também entra em busca desse título inédito, Breno. Breno, como você pode observar aqui à minha esquerda, está a taça do Campeonato Cearense Sub-15 de 2015. Essa taça que é em homenagem ao membro da Federação Cearense de Futebol do Conselho Fiscal Luiz Eduardo Menezes. Então ele é homenageado na noite, a taça leva o nome desse membro da Federação Cearense de Futebol, que o Ceará ou Fortaleza irão levar para as suas respectivas sedes, Breno. Está aí, você está vendo a imagem da taça que o campeão vai levar quando o jogo terminar, homenagear um dos conselheiros da Federação Cearense de Futebol, uma bela taça. Agora deixa eu apresentar para você o nosso convidado de hoje, quem está aqui com a gente para comentar essa partida é o Lucas Ribeiro, representando aqui a Universidade FM e também a TVDN, vem participar com a gente. Lucas, de cara, eu sei que é Sub-15, mas de cara é pegar um clássico rei e responsabilidade. Boa noite. Boa noite, responsabilidade nisso. Boa noite, Breno. É um prazer, te agradeço pelo convite e que estreia aqui na FCAF TV poder participar do que tem de melhor no futebol cearense. É um clássico rei, por ser Sub-15, não é menos importante como um jogo profissional porque mexe com a paixão das duas maiores equipes do nosso estado. O Wesley tinha falado agora há pouco lá embaixo sobre essa questão dos títulos, das equipes, e para você ter uma noção da importância desse título, você que acha, ah, Sub-15, não vale tanto assim, para você ter uma noção da importância, quem está lá embaixo que veio acompanhar de perto essa partida é o presidente do Fortaleza, Jorge Mota. Ele estava lá embaixo, batia um papo com ele antes de começar a transmissão e ele falou, eu sonho que essa taça aqui esteja lá no PC. Você tem uma ideia da importância, o dirigente máximo do Fortaleza veio para cá para assistir os garotos jogarem, como deve ter também outros dirigentes do Ceará para assistir a garotada do Ceará jogar. Agora é o seguinte, o Ceará buscando o primeiro título, o Ceará que recentemente adquiriu um CT, está começando a investir mais em base, o Fortaleza, historicamente nos últimos quatro anos, é o bicho papão da base cearense, ganhou quase tudo. E o Ceará começou a construir esse caminho no ano passado, venceu o ano passado Sub-13, esse ano já venceu o Sub-20, pode sair daqui campeão Sub-15, está querendo esse espaço que o Fortaleza tinha como intocável nos últimos anos. Ou seja, essa briga de base é importante até para o futebol cearense, né Lucas? Porque você vê um valor maior a prata na casa e quem sabe revelar mais atletas num futuro não tão distante. Com certeza, inclusive o Fortaleza já ganhou muito dinheiro comercializando seus atletas, mas a questão do CETEM é muito mais a longo prazo, né? O Ceará está conseguindo, a gente vê uma evolução, o Ceará está participando mais dos campeonatos de base, só que a questão do CETEM ainda vai demorar um pouco para realmente ter os seus resultados. Mas o Ceará vem com um pouco mordido, por exemplo, acabou perdendo o segundo turno e quer fazer a história ganhar o primeiro depois de sete edições, né? Isso, e o Wesley falou uma coisa importante lá embaixo, ele disse que o Fortaleza vem de duas vitórias sobre o Ceará, uma na fase classificatória do segundo turno e outra na grande final, né? Então, ainda existe, além de tudo isso que a gente falou aqui, o clima de revanche para a equipe do Ceará. Pois é, o Fortaleza que deu a revanche no segundo turno, porque o Ceará havia vencido primeiro, agora vamos ter o grande tirateio, né? Será o Fortaleza, e claro, na grande final. E você passa a acompanhar conosco, vai acompanhar todos os detalhes, a partida, e pode participar com a gente. Eu já quero colocar aqui embaixo, pode colocar, Jaime, aqui para a gente ver os nossos canais de participação no Twitter, no Facebook primeiro, ó, facebook.com.brfcfutebol, você manda sua mensagem, participa com a gente, pode mandar sua pergunta para o Lucas, ou você pode participar via Twitter na hashtag É Assunto Nosso, porque o futebol cearense, o Cearense sub-15, é assunto nosso, assunto da FCF TV. É hora então de conferir as escalações das duas equipes, como vem vovô, como vem o Leão, eu começo pelo Ceará, que vem escalado pelo Erisson Matias, da seguinte forma, olha o vovô na tela. Um goleiro, é o Enzo, na direita dois para soldados, dois zagueiros, três, Ítalo e quatro, Luiz Gustavo, e na lateral esquerda, o Hilden, com as seis. Aí os homens de meio, cinco, Humberto, sete, Andrei, oito, Jonas e dez, Tauan. Na frente, o artilheiro isolado do estadual, sub-15, Thiago com a nove, e onze para Vlatson, esse time do Erisson Matias. Vovô sai da tela e cede espaço para o Leão do PC, que vem escalado dessa forma pelo Fuscão Freitas. Há o Denílton, goleiro, camisa um, na direita Carlos com a dois, primeiro zagueiro o Maxwell com a três, seguido do Pedrinho com a número quatro, e aí o Eduardo para fechar o sistema defensivo com a número seis na lateral esquerda. Os dois volantes, cinco para Gilberto, sete, Rian, oito, Denilson, primeiro meia, e o homem de ligação é o Isaac com a dez. Na frente, nove Luan e onze João, esse time que o Fuscão Freitas escalou para essa partida, que é o mesmo time que perdeu para o Ceará o segundo turno. O que será que o Fuscão fez para escalar a mesma equipe e eles trazerem um resultado diferente? Que venceu o Ceará, no caso, né? Isso. Não, não, não. É a mesma equipe, isso, que venceu. Perdão. Acaba misturando aqui as coisas. É a mesma equipe que venceu, né? Então o Fuscão aposta no mesmo trabalho da semana passada. O Ceará é que tem que fazer alguma coisa para mudar o resultado. Isso faz totalmente a diferença. A gente vê um time entrosado em campo. A gente vê, por exemplo, levando o futebol profissional, o Ceará sofrendo com o entrosamento e a gente vê que isso realmente não é da boca para fora. Isso faz totalmente a diferença. Não vou mexer no que está certo. Agora vou, vou que vai ter que correr atrás, né? Muito bem. O Wesley está lá embaixo. Acredito que ele esteja perto de alguém para conversar com a gente, trazer a palavra de alguém. Eu não sei se ele está perto de Jorge Motto. Jorge Motto está aí perto de você, Wesley? Bom, Breno. Inclusive você havia falado da questão sobre o presidente do Fortaleza. O presidente e toda a diretoria da equipe do Ceará também está embaixo das cabines de transmissão da FCF TV. A diretoria Alvinegra também está presente no estádio Presidente Vargas para dar esse apoio à garotada em busca desse título inédito. O presidente do Fortaleza, o doutor Jorge Motta, já subiu e já entrou ali nos vestiários para dar aquela última palavra de apoio aos seus jogadores, Breno. Daqui a pouquinho então as equipes vão vir para campo. É, Zé, eu estou vendo aí embaixo, parece que o diretor de competições da federação, você pode aproximar dele para pegar uma palavra? Porque o Sub-15, o Lucas, ele teve uma mudança esse ano, tanto quanto as outras competições de base. Antes as competições de base da Federação Excelente de Futebol demoravam três meses. Era um turno classificatório, depois semifinais e finais, no mais quando tinha alguma coisa assim, quartas de final. Esse ano foram dois turnos, os dois com fase classificatória, semifinal e final. E o campeonato de três meses passou para cinco meses. Isso era uma coisa que as pessoas, que os técnicos de base, as comissões técnicas das categorias de base, reclamavam bastante do tempo do campeonato, de três meses para cinco. Dá mais chance, porque a equipe que não consegue no primeiro pode se recuperar no segundo. Ou seja, foi uma mudança que influenciou muito para o campeonato ser como foi, ter a emoção que teve e apresentar quatro clássicos reis. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido no Estadual Sub-15. Valoriza muito mais o trabalho dos meninos, né? Quero jogar bola, mostrar o seu trabalho, porque no futuro eles que vão representar a Ceará, o Fortaleza e quem sabe também outros grandes clubes do Brasil. Você, Wesley. Breno, estamos aqui com o chefe de competições da Federação Excelente de Futebol, doutor Josimar de Cavalho. Primeiramente, boa noite. Nosso narrador, Breno, falou da questão da organização do campeonato cearense desse ano, que teve um maior tempo, já que eram três meses e esse ano são cinco meses de competição. E não poderia ser diferente, final entre Ceará e Fortaleza. Qual a sua avaliação para esse campeonato? Boa noite. Boa noite. Até que poderia ser diferente, mas foi uma competição muito disputada, onde há duas equipes que têm um futebol e uma estrutura, logicamente, diferenciada das demais equipes. Tiveram, trouxeram os seus jogos para a semifinal e para a final. E dentro da expectativa que a Federação se propôs, que o presidente se propôs em termos de organização, a Federação está satisfeita dentro dos seus planejamentos. Poderiam ser outras equipes, finalistas, mas as duas equipes com mais potencial nessa competição fizeram por onde merecer essa grande final. Obrigado, Breno. Está aí, então, o Josemar de Carvalho, que é o diretor de competições, falando dessa mudança. E, repito, foi uma solicitação das equipes que fazem as categorias de base, aumentar o tempo de disputa dos estaduais de base, para que os jogadores pudessem tanto jogar mais como adquirir mais experiência e, claro, aparecer um pouco mais como aparece. A gente sabe que tem gente acompanhando o tempo inteiro, tem gente... Por exemplo, eu lembro que em 2011, para você ter uma ideia, Lucas, eu acompanhei aqui no PV, nesse tempo eu não trabalhava com a imprensa ainda, mas eu acompanhei aqui no PV, uma final de sub-17, entre Fortaleza e Maranguape, o Fortaleza venceu por 2x1. E, ao final do jogo, descobriram que tinha um olheiro do Fluminense aqui na Arquemocara do PV e ele levou um rapaz do Fortaleza e um rapaz do Maranguape. Quer dizer, coisa que a gente nem espera, então tem acompanhamento. É esse barulho que você escuta, é isso aí, ó. Olha aí o torcedor entrando. Olha a festa. Olha que bacana, o Ceará e o Fortaleza entrando. Entrando juntos. Entrando juntos para fazer a festa daqui a pouquinho. A bola rola. Aí, para você, arbitragem. Vamos aproveitar? Vamos conferir o arbitragem, por favor? Olha aí, o Luciano Miranda apita o jogo, está ali com a bola na mão. O Nailton Oliveira, assistente 1. Ramon Machado, assistente 2. E o quarto-árbitro é o Rafael Wembley. Esle, aproveita a festa aí! Breno, estamos aqui com o treinador da equipe do Fortaleza, treinador Fuscão. Primeiramente, boa noite. A gente já havia informado antes da nossa transmissão entrar no ar, que somente esse ano o Fortaleza e o Ceará já se enfrentaram 14 vezes com o jogo de hoje. Então, os dois últimos jogos entre as duas equipes, no Sub-15, você conseguiu vencer o seu maior rival através dos seus atletas em campo. Qual deve ser o diferencial para que hoje, jogo decisivo, vale título, os seus atletas possam conseguir mais uma vez vencer o maior rival, o FCF TV. Boa noite! Hoje, a equipe que for mais determinada vai sair daqui com resultado positivo. É um clássico, é difícil, será muito bom, mas também nós temos qualidade. trabalhamos a semana inteira pensando nesse jogo de hoje e eu tenho certeza que o desempenho que foi feito, o trabalho que foi feito, se esses meninos assimilaram, tudo o que foi feito para eles, eu tenho certeza que vai ser um bom jogo e, se Deus quiser, a gente possa sair daqui com resultado positivo, que é a vitória e o título de campeão. É difícil, é, mas nós trabalhamos para isso. Obrigado, Breno. Está aí, então, o Fusão Freitas falando, dizendo que é difícil, mas treinou para isso, quer a taça lá no bici, o Wesley está se deslocando para o outro lado, você, Wesley. Erisson, estamos... Breno, desculpa, estamos aqui com o treinador da equipe do Ceará, treinador Erisson, professor, primeiramente, boa noite, jogo decisivo, havia falado para o professor Fusão, que somente esse ano o Fortaleza e o Ceará já se enfrentaram 14 vezes, contando jogos de profissional, categoria de base. Hoje é um jogo decisivo, vale título. Qual deve ser o diferencial, já que nos dois últimos jogos você acabou perdendo para o Fortaleza? O que de diferente o Ceará tem que fazer hoje para que possa garantir o título? FCF TV, boa noite. Boa noite a todos. O diferencial hoje vai ser errar menos. Se a gente errar menos, eu tenho certeza que a gente tem grandes chances de sair daqui com o título. A gente errou muito nos dois últimos jogos que nós fizemos contra o Fortaleza, diferente do que a gente fez na final do primeiro turno, que a gente errou pouquíssimo, né? Errar, parar de errar é praticamente impossível, mas minimizar os erros é o que a gente vai buscar hoje. Obrigado, boa sorte, Breno. Tá aí o Erisson Matias, parar de errar para conseguir o título hoje. É mais ou menos por aí, né? Até porque a gente pode falar em equilíbrio. O primeiro jogo que o Ceará ganhou do Fortaleza na final, 1x0. Aí no segundo jogo, dentro da fase classificatória do segundo turno, 2x1 para o Fortaleza. O terceiro jogo, outro 1x0. Ou seja, é sempre equilibrado quando as camisas se encontram. O Ceará e Fortaleza sempre, ultimamente está sendo assim, né? A gente tinha uma hegemonia do Ceará no profissional, que foi quebrada agora nesse campeonato cearense. Tanto ao longo da primeira fase, quanto naquela final fantástica, que foi o 2x2 na Arena Castelão, que infelizmente teve aquele episódio triste da confusão. Mas agora os meninos estão em campo para honrar a camisa, tanto o Ceará quanto o Fortaleza. O Ceará tem um gostinho a mais de ter um título inédito, né? Já são sete edições. É a sétima edição do Cearense Sub-15 e o Ceará ainda não consigo levar nenhum. E o Fortaleza, que já foi campeão em duas oportunidades, em três, na verdade. Está buscando o tricampeão até em três, porque teve a primeira, né? Isso, isso. Quando o Cearense Sub-15 não era disputado todos os anos, como começou a partir de 2011. Tinham duas edições anteriores, só que a federação fazia assim. Um ano era Sub-15, depois Sub-16, depois Sub-17, que era para ir aproveitando a mesma equipe. E a partir de 2011, ficam fixados. 13, 15, 17 e 20. Só para explicar a você que nos acompanha. Bom, vamos então colocar de novo os endereços para você participar com a gente? Olha só. Facebook. Mande sua mensagem. facebook.com.br fcfutebol. Interaja com a gente. Se não quiser participar pelo Facebook, nós temos a opção do Twitter. E no Twitter é a hashtag. Você vai mandar para a gente o É Assunto Nosso. Porque o Estadual Sub-15 é assunto nosso. É assunto da FCF TV. Quase tudo pronto para a bola rolar. Ainda tem ali gente das comissões técnicas das duas equipes em campo. O Luciano Miranda já está pedindo para todo mundo deixar o gramado para a bola rolar. E a boa presença de público, você está vendo aí. Olha, eu vi aqui, por exemplo, o Júlio César Manso, que é gerente de futebol agora há pouco. O Jorge Mota está por aqui. Do Ceará, eu não consegui identificar ninguém no arquivo bancário. Se você conseguiu, Wesley, você informa para a gente. Eu vi aqui já do Fortaleza o Jorge Mota e o Júlio César Manso. A bola vai rolar aqui no PV. Como é importante, né, Breno? Ter a presença do presidente aqui para prestigiar esses meninos na partida. Para eles, né? Imagina para os garotos. Com certeza. Você no beirão está checando os últimos detalhes. É você acompanhando aqui na FCF TV. A finalíssima do Sub-15. É clássico rei. Salvando a sua segunda-feira. Para quem pensou que segunda-feira é a gente de futebol. Ó. Vai rolar a bola. O Ceará dá a saída. A pita Luciano Miranda. Bola rolando para a Ceará e Fortaleza. Começa a grande decisão do Sub-15. A 10 de time do Ceará. Tocando a bola na direita com o Soldado. Mas atrás o toque era para o Andrei. Ligação na frente. Troca de passes rápido. Sobra com o Fortaleza. Rasga dali o Eduardo. Mas volta o Ceará. Já fez o cruzamento. Direto. A bola vai batendo na rede pelo lado de fora. E é o primeiro tiro de meta da partida em favor do Fortaleza. Com 30 segundos de bola rolando. Vamos ver de novo? O levantamento. Não sei se ele quis chutar direto. Se ele quis cruzar. O certo é que a bola foi para fora. Tentou chutar. Mas o Ceará já. O Ceará já apresentou as credenciais. Lateral cobrado. Bola mais atrás. Esse é o Ítalo. Recurde de bola para o Enzo. Teve que chutar de qualquer maneira para frente porque vinha marcação. Toca de cabeça do Gilberto. Sobra com o Ceará. Bola na esquerda aqui para o Wilden. Não vai chegar. E a bola vai sair. Em lateral para o Fortaleza. Já para cima para a cobrança o Carlos. Tentou lançando a frente buscando o Luan. A zaga veio para cortar. Volta com o Carlos. Olhou para a área. Levantou. Para a boca do gol. Vai subir de cabeça a defesa. Sobra ainda com o Denilson. Dentro da área. Tem marcação. Já saiu dela. Se apresenta para receber o Rian. Bola para ele. Ainda o Rian. Tem bem marcado o Rian. Toca errado. O Ceará recuperou. Já fez o lançamento em profundidade para o Soldado. E a bola acabou saindo pela linha lateral. Wesley Lopes. Hora de você entrar em campo e nos ajudar. Porque é o seguinte. Como todo mundo que acompanha a FCF TV sabe. Como todo mundo que acompanhou o time profissional do Ceará do ano passado sabe. Essa numeração na camisa do Ceará é impossível de se ver. Então eu quero que você... A gente vai aqui tentando identificar aos poucos. E quando você perceber um detalhe diferente de cada um. Seja a cor da chuteira. Seja no cabelo. Você vai me ajudando a identificar. Porque é muito, muito complicado de saber quem é quem com essa numeração do Ceará. O torcedor acha bastante bonito, né? O uniforme dourado. Mas para a imprensa realmente fica muito complicado. E vem escapando o Ceará aqui pela esquerda. Apostou corrida com o Carlos. Empurrou ali. Por exemplo. Esse é o Thiago Wesley. Isso, Breno. Camisa nova e artilheiro do campeonato cearense. Thiago. Muito bem. Já dá para identificar aqui pelo jeito do Thiago. E também ele, diferente dos seus outros companheiros. Se eu não me engano. É o único atleta do Ceará que está com as chuteiras totalmente brancas. Exatamente. E aquele outro lá próximo dele era o camisa deles. Levantamento feito. Buscando o Thiago. Subiu. O Alden Girtom para fazer a defesa. O Alden Girtom subiu bonito. No terceiro andar para fazer a defesa. Será já veio duas vezes, hein? Briga pela bola. E aí pegaram o Danilson ali no meio do campo. A arbitragem marcou falta em cima dele. O torcedor faz barulho. As famílias vêm, né? Vêm acompanhar o filho, acompanhar um parente ou um amigo. A gente tem aqui no olhômetro. No olhômetro eu arriscaria. Eu não sei quantos. Daqui a pouco a gente fala que vem bola para dentro da área. Nem chegou a entrar. Perfeito corte. Mas eu arriscaria no olhômetro aqui pelo menos perto de 200 pessoas. Apesar de que não sei se há limitação ou não para público. Mas arriscaria isso. Vamos ver o que tem para a gente aqui. Tem mensagem do torcedor. Vamos lá. É o Gil Cavalcante mandando mensagem. Valeu, Gil. Tem lateral para o Fortaleza. Isaac faz o domínio. Bola de novo para o Isaac. Vai escapando lá pela esquerda. Chega a defesa mandando para frente. E é lateral para a equipe do Fortaleza. Quatro minutos de bola rolando. Essa é a decisão do Cearense Sub-15. Ao vivo para você na FCF TV. Bola vem com o time do Ceará. Esse é o camisa da Estauan. Desarmado. Volta com o Fortaleza. Carlos pulsionou na frente. Pulsionou na frente. E ainda não tinha mais campo para ele. A bola acabou saindo em lateral para a equipe do Ceará. Coberança de lateral feita. Recuro de bala. Wesley, zagueirão com a chuteira azul aí. É o Igor, é o Ítalo ou o Luiz Gustavo? Daqui a pouco você me fala. Luiz Gustavo, camisa quatro. Muito bem. Então, Luiz Gustavo, zagueiro chuteira azul. E você que nos acompanha. É um pouco estranho, gente. Mas é que essa numeração do Ceará é impossível de se ver. A gente tem que buscar aqui um detalhe ou outro. Alguma coisa ou outra para identificar mais da certa. Wilden para a cobrança do lateral. Lançamento na frente. Tauan. Balançou na frente da marcação. O último toque foi do Gilberto. A bola acabou saindo. Tem mais mensagem para a gente chegando. Oh, que legal. O Anderson brilhante. Anderson, Leninha, Camila, Lena e Júlio. Todo mundo. A família do Fuscão marcando presença e mandando mensagem. E foto para a gente aqui no VV. Legal, legal. Essa interação no torcedor é muito bacana. Tentou chegar ali. Poucos aqui visão com essa história de se estudar, esperar. Tem 15 primeiros minutos não, né? Vieram para vencer mesmo. Olha o Adriano Barros. Ligado aqui. Mandar um alô, Adriano Barros. Que no intervalo, a gente vai até falar sobre isso. Vai lançar no próximo dia 20, quinta-feira. Um árbitro de futebol serenso. Lançar um livro sobre arbitragem. Chama Árbitro de Futebol. Da vocação ao sacerdócio. Muito bacana. A gente fala no intervalo. Lançamento buscando o Luan. O toque de cabeça da zaga. Subiu o Anzo para fazer a defesa. Olha, até o primeiro momento do Fortaleza de ataque. Foi um toque de cabeça contra do Ceará, né? Zagueirão ali. O Ítalo foi tentar cortar. Não achou nada. Ele vê o Ceará. Enquanto você viu o replay, o Altengirton teve que jogar de líbero. E mandar para fora. Lateral para o Ceará. Na cobrança, Andrei. Saiu da bola o Andrei. Deixou ali para o Wilden. Mal a cobrança. O Carlos já cortou. Já mandou para frente. Agora o Ítalo atropelou ali o jogador do Fortaleza. Mas desce o Ceará. Humberto. Bola na frente. Já abriu o soldado. Pediu na direita. Vem carregando pelo meio. Impulsionou. Buscando o Tauão. Corte é feito. E a bola vai sair pela linha lateral. Mais um corte feito ali. Pelo Eduardo. Volta com o Ceará. Chama para o jogo o Wilden. Isaac vem marcar. Ainda o Wilden. Na frente. Buscou o João. Aliás, buscou o Watson. Não conseguiu. Fortaleza volta. E quando o Carlos tentou descer. Arbitragem pegou falta em cima dele. Mais mensagem para a gente. Vai Leão. Biel Ribeiro. Ligado com a gente no Facebook. Mandando mensagem. Valeu Biel. Tem mais mensagem. Torcedor está participando muito. Ligado no Clássico Rei da FCF TV. Futebol Cearense. É assunto nosso. Tarcísio Ribeiro. Nosso repórter. Acompanhando a gente. Hoje está de folga. Hoje nós estamos acompanhando a FCF TV. Pedro Arthur Cardoso. Bora Leão. Vamos vencer. É o Pedro Arthur Cardoso. Mandando a mensagem dele também. É meu amigo. Torcedor do Fortaleza em peso. Em peso. Assistindo essa final. E aqui na torcida pelo Leão. E pelo nosso Luan. Camisa 9. É a Zenay de Acarra. Deve ser mãe do Luan. Torcendo por ele. Mandando a mensagem. Valeu. Breno. É a Zen Lopes. O atacante Luan. Agora que o seu familiar mandou a mensagem. Ele está do lado de fora do gramado. Recebeu uma pancada. Está sendo atendido. Pelo departamento médico da equipe Tricolor. Está aí então. O Luan recebendo atendimento médico do lado de fora. Levou uma pancada ali na... Achei até que era o Carlos. Na verdade o Luan. Levou uma pancada. Está recebendo atendimento médico. Mais mensagem para a gente. Legal. Legal. Eu e o Romarinho. Jogador profissional do Leão. Marcando presença na final do Sub-15. É assunto nosso. Está aí a mensagem do Anderson. E tem falta para o Fortaleza. Vem bola para a área do Ceará. Quem está na bola Wesley? Lateral esquerdo é Eduardo. Número 6, Breno. Para cobrança Eduardo. Você numerando a gente a barreira. Dois homens na barreira pelo Ceará. Vai com a perna canhota, Eduardo. Agarra, agarra na área. O árbitro vai lá chamar a atenção. Autorizou. Eduardo lançou. Fechadinho a cabeçada da zaga. Bola está viva aí dentro da área. Manda para frente. Acabou errando. Recupera o time do Fortaleza. Vai brigar pela bola. Vai na linha de fundo. Caiu. Pediu pênalti. Arbitragem. Deu tiro de meta apenas. Vamos rever, Lucas. O lance aí, né? O toque de cabeça. Vamos ver se vai até o fim. Olha só. Não vai. Daqui a pouco a gente vê então a reclamação do pessoal do Fortaleza. E vai sobrar com o soldado lá na direita. Desce em velocidade. Botou no meio. Para o Tauan. A zaga entrou errado. Mas veio para consertar o Eduardo. Volta com o Ceará. Era o Vladson. Balançando do outro lado. Vai passando o soldado. Deixou na saudade. Cruzou. Direto subiu Alden Hilton para defender. Alden Hilton que se mostrou muito seguro nas outras partidas desde o começo. Nas que a gente transmitia nos clássicos. Se mostrou um goleiro seguro. Tem uma estatura um pouco acima do normal para 15 anos, né, Lucas? Ele é grande, alto. E consegue se posicionar muito bem o Alden Hilton. Tem até um jeito de que é um jogador com mais experiência e pela maneira como ele se posta dentro do gol. Tauan. Girou. Caiu. Pediu. Falta arbitragem. Marcou. Enquanto vamos para a cobrança. Tem mensagem chegando para a gente. Vanessa Jonas. Parabéns à iniciativa da FCF por transmitir os jogos da garotada. Manda alô para Geraldo, do bairro Passaré. Valeu, galera. Valeu, Vanessa. O jogo rodando e a torcida não para de chegar aqui no Presidente Pargas. É verdade. Muita gente chegando. Quilo de alimento, né, para ser doado para instituições de caridade, a entrada. E o torcedor veio mesmo, veio participar. E começa a cantar. Mais mensagem. Thiago Lima, vamos ser campeão. Leão do PC. Valeu, Thiago. Vamos para a cobrança da falta. Tem uma torcida gritando para caramba ali. A gente vai já ver o que é. O Wesley está apurando isso para a gente. Porque agora tem cobrança de falta. Breno. Fala, Wesley. Não vai dar para o atacante Luan, viu? Está sentindo muitas dores no seu pé esquerdo. E vai ser substituído pelo jogador Leonardo, camisa 20. Daqui a pouco, então, alteração no Fortaleza. Vamos para a cobrança da falta. Partiu para a bola, mandou direto. O Aldenirton caiu e espalmou, mandou para escanteio. Escanteio para o Ceará. Falta bem cobrada. Foi caindo ali na metade da trajetória. O Aldenirton foi lá para conferir. Tinha chegando o time do Ceará. O corte já foi feito. Não conseguiu chegar. Vai voltando. Daqui a pouquinho tem Leonardo no Fortaleza. O lançamento na frente. Vai descendo o tricolor de aço. Tentou o domínio, arrumou de cabeça. Vem dois na marcação. Vai carregando ainda o João. Tentou passar. Bola batendo a defesa. Escanteio. Escanteio para a equipe do Fortaleza. Aí cai o jogo, hein, Vereno? Fortaleza começa a ganhar gosto pelo jogo também. Preparando ali a bola para fazer a cobrança o Carlos. Falsa a bola para a área. Autorizado. Cruzamento rasteiro. Ficou com a bola do jogador do Fortaleza. Mas foi para o chão. Arbitragem e mandou seguir. Agora sim. Já processado, né, Elisa? Já temos o Leonardo em campo. Isso mesmo, isso mesmo, Breno. O jogador saiu e entrou o número 20, Leonardo. Beleza, então. Vem o Fortaleza com o Carlos. Conseguiu passar o marcador. Deu o toque. Estava girar ali o João, não conseguiu. E era o primeiro contato do Leonardo, na verdade. Esse é o Gilberto. Leonardo passa, se apresenta, pede. O Gilberto tem três na marcação. Na hora de passar para o Leonardo, muito forte, direto para fora. Só tiro de meta. FCFTV Futebol Cearense. É assunto nosso. Escanteio para o Fortaleza cobrar. Houve um desvio, então. Carlos. Levantou. Toque de cabeça. A defesa sobrou para o Isaac. Desarmado. Pelo Vladson. E vai descer em contra-ataque. Rápido será. Ligação. Tentava, não conseguiu. E vai carregando o Thiago. Foi para o chão. Pediu falta. Arbitragem marcou. Ele mandou o torcedor levantar. Levanta a torcida, o Thiago. Wilden. Tauan. Recebeu. Vladson se apresenta. Aí do Tauan. Tem o Wilden mais próximo. Ele faz o recuo mais atrás. Buscando o Andrei. Bateu direto. Ele desdominou. Virou. Bateu. Para fora. Thiago não para de inflamar a torcida. Passou à esquerda do goleiro Aldenirton. Thiago. O Aldenirton só olhou. Ela passou muito perto do gol. Por pouco será no abre o placar aqui no Presidente Vargas. Ele levanta a torcida de fato, né? Mais gente, mandando mensagem. Aníbal Dantas em crato com a família assistindo o Leãozinho. Rumo ao título. Valeu, Aníbal Dantas. Outra vez, Tauan. Thiago. Um cruzamento meio estranho. Sobrou com o Aldenirton. Mais mensagem para a gente. Luzi Souza. Galera da Bahia. Torcendo pela camisa da Estauan. Legal. Familiares acompanhando os jogadores aqui na FCF TV. Que bacana. E aí tem falta sobre o jogador do Fortaleza. Estou recebendo aqui outras mensagens também. Aqui nas nossas redes sociais em particular. Deixa eu ver quem participa com a gente. Haroldo Holanda. Parabéns à Federação e a todos vocês as transmissões na telinha. Estou sempre divulgando os jogos. Beleza. Obrigadão, Haroldo. Vamos lá. Lançamento de bola para frente. Corte é feito pelo Luiz Gustavo. Didio Teorga da Universidade FM também acompanhando com a gente. Valeu, Didio. Daqui a pouquinho a gente bota mais na tela. Carlos. Leonardo. Isaac. Desarmado pelo Tauan. O Thiago prendeu. Já perdeu. Volta para o Andrei. Wilden. A ligação é para o Thiago. Acabou tendo desvio ali. Deu Carlos balançar. É novo lateral para o Ceará. Pode colocar na tela. Newton Fontenelle. Bora, Leão. No profissional e no sub-15. Valeu, Newton. Olha o pequeno Vladson. Recebeu. Marcação do Carlos. Se livrou bem. Ainda o Carlos voltou. O Vladson procura um espaço. Se apresentou mais atrás. O Tauan. Bola muito longa. Foi com o Isaac. Desce pelo Fortaleza. Isaac. Buscava o Leonardo. Ítalo para rasgar. Volta com o Isaac. Inversão de jogada. Entrou errado a defesa. Vai carregando. Com o Denilson. Abriu do outro lado. Cruzamento feito. Busca o Leonardo. De cabeça. Por cima do gol. Conseguiu ganhar a bola. Com três zagueiros. O Ceará na recepção. De novo para você. Cruzamento bonito. Subiu de cabeça. O Leonardo mandou para fora. Ô Lucas Ribeiro. 17 minutos de jogo. Já dá para você fazer sua primeira análise. Quem é mais time. Quem propõe o jogo melhor. Qual esquema está cumprindo melhor o papel pelo treinador. Sua análise até o momento. Mas tirando esse último ataque do Fortaleza. O jogo está bem equilibrado. Mas eu estou achando que o Ceará consegue chegar mais incisivo ao ataque. O Fortaleza ainda está errando um pouco nos contra-golpes. Será que ainda está... O Fortaleza na verdade ainda está errando um pouco nos contra-golpes. Mas se acertar está muito mais perigoso. E aí a gente já recebe aqui a informação de que muita gente ligada com a gente. Muita gente mandando mensagem. A gente já te agradece. Nessa segunda-feira à noite você conosco aqui acompanhando a decisão do Sub-15. Muito obrigado. Bola no campo de defesa do Fortaleza. Vai mandar a bola para frente. Buscando o Leonardo. Me ajuda, Esle. Esse pequenininho com a chuteira verde é o camisa 5 Humberto? Lá atrás na defesa. Daqui a pouco você fala para mim. Da equipe Alvinegra. Camisa 5 Humberto. O baixinho com a chuteira verde, né? Isso. Muito bem. Em relação à zaga também, para ajudar na diferenciação dos dois zagueiros. O camisa 4 é o Luiz Gustavo. E o camisa 3 é o outro zagueiro que está com chuteira verde. Então ajuda a diferenciar, no caso, a cor das chuteiras. A chuteira do Luiz Gustavo azul nos ajuda bastante aqui a diferenciá-lo do Ítalo. Falta para o Fortaleza cobrar. Mandou direto. Bola veio quicando. Fácil para o Enzo fazer a defesa. FCFTV. Futebol cearense é assunto nosso. Vamos lá ver, então, mais mensagem chegando para a gente. Neto Ribeiro! O jogo já é bom e com esse narrador fica melhor. Neto Ribeiro está puxando o saco. Valeu, Neto. Grande abraço para você. Vai voltar o time do Ceará. Daqui a pouco a gente vê mais. Tentou girar ali o Tauan. Não conseguiu. Perdeu. Bola para o Camisa 5 Gilberto. Bola para o Rian. Vai carregando pela esquerda o Eduardo. Já deu o toque na frente buscando o Danilson. Foi para o chão. A arbitragem marcou falta em cima dele. Pode falar também, rapaz. Pode dizer aí que a gente está mandando. Eu estou dizendo aqui porque enquanto nós recebemos pelos canais da Federação mensagens como o Levi aqui em Teresina, no Piauí, torcendo pelo Vozão e pelo Humberto, a gente recebe também do nosso privado, eu e o Lucas. O que você for recebendo aí pode falando, Lucas. Vamos dar um alô especial para Ingrid Cinginara. Levantamento feito. Subiu o goleiro e fez a defesa. Vai lá. Ingrid Cinginara que tem um carinho todo especial aqui. com a FCF TV também. Desson Silva, narrando o jogo do meu leão. Do meu leão é qualidade. Leão campeão Sub-15. Valeu, Desson Silva. Obrigado pela mensagem. Gente, deixa eu passar para você alguma informação da competição. A gente está aqui com muita mensagem, tem muita coisa. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, do Cearense Sub-15, já que nós estamos com 0x0. Até este jogo, nós tivemos na competição 57 jogos. Nós falamos no começo que a competição mudou de 3 meses para 5 meses. Esse é o 58º jogo da competição. Até aqui, 171 gols marcados. Que média, hein? Grande número de gols, né? No primeiro turno, 122. No segundo turno, com menos equipes. 49 gols marcados. 14 participantes. Dois turnos. Nós chegamos hoje ao fim. A competição começou no dia 15 de abril, terminando hoje dia 17 de agosto. Olha o Gilberto. Carregou pelo meio, soltou para o Eduardo. Se livrou do marcador, ainda ele. Vai carregando no meio de 3. Passou do primeiro, do segundo. Não, passou do terceiro. E aí o lançamento está buscando o Thiago Aldenirton. Saiu. Jogou de livro. Bola para o Gilberto. Vladson. Vai carregando. Pela direita. Invadiu a área. Caiu. Luciano Mariana mandou levantar. Ele ficou irritadíssimo, Vladson. Vamos ver de novo? Ele caiu de maduro, Lucas Ribeiro. Nada. Se tiver mensagem, pode colocar na tela. Vamos ver mais gente falando com a gente. Igor Carneiro. Bela transmissão. Parabéns aqui na torcida pelo Leão. Junto com a turma. Tricolou. Valeu, Igor. Você chamou, Wesley? Isso, Breno. Dois jogadores caídos no campo de jogo. Um pela equipe do Fortaleza, que é o lateral esquerdo. O jogador número 6, o Eduardo. E pela equipe Alvinegro, jogador e capitão da equipe, Humberto 5. Está aí então a informação do Wesley. Dois jogadores caídos. Então vamos ler mais mensagem para você. Esse jogo está parado. Olha a Ingrid Matsunobo acompanhando. E ansiosa para ser chamada para a próxima transmissão. Me convido mesmo, é o que ela diz. Final do Sub 15 é assunto nosso. E a Ingrid, você sabe que quando ela vem... Eu estou até com a impressão que ela está escondida aqui. Quando ela vem, a audiência, olha lá em cima. Os comentários... Você tem ideia de por quê? Rapaz ali, além de ser competente, ainda é a Bela, né? A Bela é a Ingrid Matsunobo. Fabrício Gavião Lyon. Bora, Leão. Ser campeão 3x1 hoje. Valeu, Fabrício. Mais mensagem chegando para a gente. Fred William Rodrigues. Aqui no João 23, na torcida pelo Vozão. Valeu, Fred. Mais mensagem para a gente. O Gil Cavalcante. Vamos lá, Leão. Sou Sub 13. E vamos lá torcendo pelo Sub 15. Que daqui a pouco chega o nosso clássico também. Também ganhamos o primeiro jogo. Já agora de... Ficou um pouquinho esse final sem sentido. Bora, Alvinegro. O vovôzinho Sub 15 é fera. O Gilson Gabriel. Dias de Menezes. Thaís Souza. Bora, meu irmão. Camisa 10. Esse lindo tá... Valeu, Thaís. Quem mais? O Vitor Ribeiro. Um alô aí para o Denilson, meu parceiro. Ataque de Sub 15 do ano passado. E para o Leãozinho. Que entrou agora. E vai fazer... O Leozinho, perdão. Que entrou agora e vai fazer o gol do título. Bora. É o que diz o Vitor Ribeiro. Denilson quer... E é o Léo, ó. Leonardo. Para o Isaac. Carregando. Rolou. Lá na esquerda. Fez o domínio do Denilson. Bateu por cobertura. Para fora. Bela jogada do Denilson. Que é o artilheiro do Fortaleza. Na comparação. Marcou 5 gols. Ele bateu colocado para estar por cima do Enzo. Só faltou mirar um pouco mais. Mas a intenção foi muito boa. 24 minutos de bola rolando. Zero Ceará. Zero Fortaleza. Se terminar empate. Vamos para os pênaltis. Você sabe quem não quer que tenha pênaltis? Hoje. Wesley Lopes. Sabe por quê? Você tem ideia de por que o Wesley não quer que tenha pênaltis? Para assistir a estreia da Xuxa na Record. É ou não é, Wesley? Deus é mais, amigo. Vem pelo meio do Fortaleza. Isaac. Lançamento na frente buscando o Leonardo. O corte é feito. Toque de bola do Tauan. Na frente buscando o Thiago. Bola acabou escabando. Lateral para o Ceará. Wilden. Se apresentou o Vladsen. Ele preferiu o Tauan. O Vladsen passou. Tauan faz o recuo de bola. Esse é o Andrei. Deixava a bola com o Jonas. O Luiz Gustavo mandou para frente. Buscando o Thiago. Vai sobrar com o Soldado. Lá na direita. Se manda Soldado. Atrás tem o Jonas. Ele dá o toque na frente. Buscando o Vladsen. Vai no fundo. Tentou um cruzamento em cima da defesa. E o Denison completou. Que facilidade será estar encontrando o lado direito do campo? Está chegando muito por lá, né? E aí foi atropelado o jogador do Fortaleza. E a arbitragem marcou. Breno. Esley. Só em relação ao comentário que o Lucas fez em relação ao Denilson. O Denilson que fez o gol da vitória do Fortaleza contra o Ceará no último final de semana. O jogador marcou um belo gol de falta. Que deu a vitória e a classificação para essa grande decisão. Daí a informação do Wesley Lopes. Aproveitar e dizer para você o seguinte. Nas duas finais de turno que foi clássico rei, Ceará e Fortaleza. O primeiro Ceará venceu por 1 a 0. Gol do Thiago. Que é o artilheiro da competição com 17 gols. E muito provavelmente vai continuar. Porque quem está atrás dele, o segundo, tem 8 gols. E quem fez o gol do Fortaleza no 1 a 0 na final do segundo turno. Foi o João. Camisa. Ao 5 do primeiro tempo foi o autor do gol da vitória do Fortaleza. Escanteio cobrado. De novo rasteiro. Fácil para a defesa do Ceará cortar. Volta para brigar pela bola ali o Vlatson. Andrei disputou. Ficou com ela. Bola para o Jonas. Recurpa o Soldado. Espera alguém para o jogo. Ainda o Soldado. Lança para o Vlatson. Está jogando o Pedrinho. Ih, Pedrinho. Se atrapalhou ali. Aceitou a pressão. A bola acabou saindo. Lateral. Fabrício Galvão. Bora, Leão. Ser campeão hoje vai ser 3 a 1. Eu sou o Fortaleza. O que diz ele. Tentava o cruzamento. O Tauan. A bola acabou desviando. A defesa do Fortaleza. E aí escanteio para o Ceará. Mais um na partida. Vlatson na cobrança. É isso, Wesley? Ou Humberto? Vlatson na cobrança. Vlatson para fazer a cobrança. O Humberto está aqui mais atrás. O trego é igual, mas ele é maior. Levantamento feito para a pequenara. Subiu o Aldenirton outra vez. É seguro o Aldenirton, né, Lucas? Sabe se posicionar. Ele sabe se posicionar. Sabe dividir. Usa. Porque é aquela grande questão. O goleiro tem a vantagem de poder usar a mão, né? Mas alguns não sabem utilizar essa vantagem. E o Aldenirton sabe muito bem. Sobe com uma postura de profissional mesmo. Aí Humberto, ó. Está jogando com o Wilden. No meio para o Andrei. Aí para o Tauan. Abriu na esquerda. Vem o Thiago. Para cima da marcação. Espera alguém para o jogo. Tentou levar para a linha de fundo. O último toque foi do Maxwell. É escanteio para a equipe do Ceará. Wilden caminhando para a cobrança. Na área tem o Andrei. Na área tem o Thiago. O Vladsen, que é baixinho. Está aproximando também ali o Ítalo, o zagueiro. E o Tauan está do lado de fora. Wilden na cobrança. Levantou para a área. Vai subir o camisa 3, que é o Ítalo. Cabecear para fora. FCFTV. Futebol Cearense é assunto nosso. Tem mais mensagem para a gente, gente. É muita gente mandando mensagem hoje. A gente tem o maior prazer em ler aqui essas mensagens. Porque o jogo às vezes não deixa. Leonardo Silva aqui em Manaus. Na torcida Bora Leão. Que legal, cara. Essa questão de quebra de fronteira, Lucas. Se a internet permite. Que é bacana. A gente já recebeu mensagem de gente que está no Piauí. Em Manaus. Eu não lembro mais aonde foi. Mas de todos os lugares a gente acompanha nessa final. Bora Ceará acompanhando a molecada de novo aqui direto. De Vancouver, no Canadá. Hugo Pio. Eu estava falando aqui de estado. Exatamente. Aí o rapaz mandou uma mensagem de Vancouver, rapaz. Que bacana. Valeu. Que moral que é a FCF, tá, hein? É isso, homem. Andrei. Faz o domínio. Puxa para o meio. Marcação do Isaac. Ainda é o Andrei. A bola é para o Thiago. Pedalou. Passou o pé na bola. Caiu. Pediu falta. O Luciano mandou levantar. Eu tenho minhas dúvidas. Eu achei que houve um toquinho ali. Mas a gente vai ver de novo. Olha só. Eu acho que na perna canhota dele. Olha para a perna canhota dele, ó. Tem um bico de chuteira que sobra. E ele cai. Na perna esquerda do jogador do Ceará. Olha só. Eu acho que sobrou ali um bico de chuteira. Tauã. Boa jogada para o Andrei. Devolução para o Tauã. Vem descer no Ceará. Vem por baixo. Camisa 3 do Fortaleza. O Marcelo para cortar. E dessa vez o Luciano Miranda entendeu falta. Falta para a equipe do Ceará. 30 minutos de bola rolando. Vale lembrar que o Sub-15 é menos tempo, hein. Vamos, Ceará. Bora, Thiago. É assunto nosso. É o Yuri Silva. Sub-15. 35 minutos de primeiro e segundo tempo. Daqui a pouquinho deve estar subindo o acréscimo. Cobrança do Andrei. Acho que está tempo de ler mais uma mensagem. Fabrício Galvão mais uma vez. Cadê a Ingrid? A Ingrid faz falta, rapaz. Vamos lá. Andrei na cobrança. Dois jogadores do Fortaleza na barreira. Isaac e Denilson. Vai o Andrei. Andrei mandou direto. Gol! Doceira! Andrei! Andrei Camisa 7. Uma cobrança perfeita. O Altenilson estava adiantado. A bola cobriu o goleiro do Fortaleza. Foi morrendo no fundo da rede. Canto esquerdo. O Vovô sai na frente. Um para o Ceará. Zero para o Fortaleza. Lucas Ribeiro. Que golaço. Com mais tria. O Andrei, o Camisa 7 do Vovô. Cobrou muito bem. Abriu o placar. Muito importante no final do primeiro tempo. Falta poucos minutos para acabar. Ceará na frente. Está mais perto do título. Está mais perto do título. O Andrei é o nome dele. Aos 31 minutos. E vem o Fortaleza. Com o Leonardo dentro da área. Preparou. Bateu para o gol. Bateu para fora. Que jogo, amigo. Não para, meu amigo. Isso é clássico rei. Tem mais mensagem para a gente? Vamos primeiro ver o replay. Leonardo pegou de frente. E que bobeira da defesa do Ceará, né? Pegou sozinho o Leonardo. Aquela de comemorar o gol. Está processando ainda. Pode ficar desatento. Vamos ver mais torcedor falando com a gente. Daqui a pouquinho. O Ceará que tem o melhor ataque da competição. O artilheiro com 17 gols. Marcados frente ao vice-artilheiro. Que é o Vladson também do Ceará. Com 8 gols. Olha a diferença de gols do Thiago para o Vladson. 32. Brigou pela bola do jogador do Fortaleza. A bola acabou saindo da lateral. Para a equipe do Fortaleza. Que o último toque foi do zagueiro do Ceará. Bola está one camisa 10. É o Marcos Oliveira que está mandando mensagem para a gente no Facebook. Tem mais? Vamos lá. Enquanto o Fortaleza não chega. Torcendo aqui para o Leão. Vai Leão, Rodrigo Ribeiro. O Leão já está perdendo por 1 a 0. Mas tem tempo ainda para recuperar. Ô Wesley Lopes. Me surgiu aqui uma dúvida. Se 35 ou 40. Você já tentou confirmar com alguém? Eu acho que 35. Mas me surgiu essa dúvida agora aqui em relação ao tempo. Você confirma para a gente? Amigo, nos outros jogos foi 35 minutos. Mas vou checar essa informação com o quarto hábito da partida. Ok, vem o Fortaleza. Isaac mandou de longe. Ela vai passando para fora. E é legal. E é legal, Lucas. Sabe o seguinte. A gente está ouvindo aqui. Não sei se você consegue ouvir aí de casa. Acredito que sim. Porque eu acho que vaza nos microfones. Mas então, se disseram aí. A Fortaleza fica com aquela provocação. Remetendo ao profissional. Um fala que o outro está na divisão X. O outro fala que o outro está na posição Y. E aquela coisa. Dá uma mistura aqui. Se está na Fortaleza, sempre é do mesmo jeito. Bora, vôzinho. Vamos jogar com raça e levar esse título. É a Thaisa. Não deu para ler o nome dela. Thaisa Oliveira, eu acho. Thaisa Oliveira mandando mensagem para a gente. Carlos. Pela direita. Lançamento na frente. É lateral para o Fortaleza. Carlos de novo. Corte foi feito pelo Wilden. Índelo está sozinho para afastar. Breno. Para o Wilden. Ezzy Lopes. 35 minutos nesse primeiro tempo. Inclusive, o hábito da partida já sinalizou 2 minutos de acréscimo. Então, vamos a 37. Eu estava certo, Lucas Ribeiro. São 35. E vem chegando a Fortaleza. Carlos mandou para a área. Fácil para o goleiro Enzo fazer a defesa. Bem que essa garotada aí aguentava os 45 minutos. Faz fácil. Estava fácil, rapaz. Muito fácil. Daqui a pouquinho. Porque vem escapando o Ceará com o Thiago. Vai fazer o corte, hein? Mandar para a frente de qualquer maneira o Maxwell. Foi o Pedrinho, na verdade. Vem mensagem. Ídolo Barbosa. Ei, galera da FCF TV. Eu joguei esse ótimo campeonato organizado pela FCF. Pelo Crateuz. E parabenizo vocês pelas transmissões que fizeram. Que legal, Ídolo. Muito obrigado pela mensagem. Carlos. Lançamento. Vai dar certo. Não deu. Era o Denilson que estava lá. Ele acabou caindo. Se ele acredita na jogada. Se ele consegue se equilibrar. Ele poderia ter pegado de frente sozinho com o goleiro. Andrei. Olha o autor do gol aí, ó. E o Erisson Matias desesperado orientando lá embaixo. Tauan. Invite com o Denilson. Boa jogada, mas ele entendeu. O que houve aí, Asley? O jogador ficou com a bola presa em suas pernas, deitado. Então, de acordo com a regra, isso não pode, Breno. Pode isso, Arnaldo? Vem o Fortaleza. Já foi desarmado pelo soldado. Vem mais mensagem pra gente. Torcendo pelo Leãozinho daqui de Brasília. Mandem abraço pra galera do DNA Tricolor. Robson Aguiar. Tá aí um abraço pra galera do DNA Tricolor. Último minuto do primeiro tempo. Carlos Alçobola pra área. E o Enzo saiu pra fazer a defesa. Última volta do ponteiro no primeiro tempo. Um Ceará. Gol de Andrei aos 31. Zero Fortaleza. E vem o Vladsson. Pegou. Vai ficar de frente pro gol. Marcação em cima dele. Ainda o Vladsson. Mais atrás. Chamou o Tauan. Vem pra dividida. O Gilberto fez falta. Falta sobre o Tauan. E a arbitragem pegou. Vai ser o último lance do primeiro tempo. Deve ser o último lance. E o Ceará já mostrou que de bola parada é perigoso. Vitor Silva torcendo aqui pelo Leão. Vai Leão. Valeu Vitor Silva. Eu tô ouvindo aqui o meu alerta de mensagem o tempo inteiro tocando. Esse barulho que às vezes vaza um pouquinho. Que é o meu alerta de mensagem. E não para. Golaço do Andrei. Joga muito esse menino. O que diz a Taísa? Taísa. Acho que é Taís. Taísa Oliveira. Taísa Oliveira Carvalho. Talvez. Ah. Tá aqui na minha cara. Taísa Oliveira Carvalho. Desculpa Taísa. É o Andrei de novo na cobrança ou é essa aí? Isso mesmo Andrei. Andrei na bola. Tomou distância. A barreira agora bem maior. Aldenirton ta um pouquinho adiantado de novo hein. Vai Andrei pra bola. Mandou pro gol. Aldenirton espalmou pra esse canteio. Outra vez com perigo Andrei. Sabendo. Mandou com muita força né. E o Aldenirton. Caiu bem pra defender. Escanteio. Vlatson na bola. Fingiu que ia. Não foi. Agora sim. Levantou pro gol. Tirou a defesa. Isaac Kwanwa. Pita Luciano Miranda. Final do primeiro tempo. Um pro Ceará. Gol de Andrei aos 31. Zero para o Fortaleza. Jogadores vão sair. Wesley Lopes tá esperando alguém sair. Eu vou segurar aqui. Wesley pra você. Enquanto eles vêm se aproximando aqui da linha. Pra você conversar com os artistas do espetáculo. Pra gente. Vai lá. Aproxima lá. E eu passo a bola pra você no campo de jogo. Wesley Lopes. Vamos conversar com o autor do único gol da partida até agora. Estamos aqui com o Andrei. Jogador da equipe do Ceará. Andrei. Um jogo muito complicado. Como era de se esperar. Clássico rei. Decisivo e valendo o título. Como você se sente em uma bela cobrança de falta. Ter ajudado a sua equipe. Até agora. Está na frente do placar. E por enquanto garantindo o título. FCF TV. Boa noite. É. Deus me abençoou. Pra acertar um chute muito bonito. Graças a Deus. Saímos com a vitória. No primeiro tempo. E. E. Lutar. 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 Pra gente sair vitorioso no segundo tempo. Com a taça na mão. Obrigado. Palavras do jogador da equipe do Ceará. Daí a palavra do Andrei. Olha o Aldenirto saindo aí perto de você. Conversa com o Aldenirto também. Aldenirto. Um jogo complicado. Como era de se esperar. Entre vocês. E a equipe do Ceará. Infelizmente o Ceará abriu o placar. Em uma cobrança de falta. O que o Fortaleza precisa fazer de diferente. Pra que nesse segundo tempo. Possa empatar. E voltar de novo. A briga pelo título. FCF TV. Boa noite. Boa noite. Foi. Aconteceu por um erro. Da equipe. Tem acontecido a falta aqui. Pegado com a mão. E. Vamos tentar. ver o que o professor vai falar. Pra gente chegar no segundo tempo. Com o melhor. Aproveitamento na partida. Obrigado. Breno. Daí a palavra então do Aldenirto. Deixa eu ler aqui alguns tweets. Porque é o seguinte. Deixa eu só explicar pra você que nos acompanha. Você manda mensagem pra gente. Com a hashtag. É assunto nosso. E quando você manda o seu pro Twitter. Ela não vai pra tela. Mas a gente lê aqui também. Como o rival do Lima. Manda o alô pro movimento Bravo 18. Estamos todos acompanhando a final. E torcendo pro Leão. O Murilo Mendes. Não entendi o que o Murilo falou aqui. Ele colocou que filhos. Só filhos. O... Derson Silva. Simbora Pedrinho e Marçuel. O Maranguapenses defendendo o nosso Leão. Olha que legal, rapaz. Meus conterrantes. Nem sabia, né? Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. A Ingrid Matsunobo mandou alguma coisa ali. O Tassiz Ribeiro já tá brincando com ela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah... O Tassiz Ribeiro falando da numeração do Ceará. Que não é novidade pra gente. Deixa eu ver aqui. No Twitter pessoal. Parece-me que Ingrid Matsunobo mandou alguma coisa pra gente. Não. Só impressão. Então vamos voltar aqui pra cabine pra conversar com o Tassiz Ribeiro. Enquanto você vê a torcida do Fortaleza e do Ceará que comparece presente mesmo aqui no estádio Presidente Vargas na noite dessa segunda-feira. E a gente sabe que os torcedores que estão aqui, eles são apenas alguns, né Lucas? Porque a gente já tá aprovado pelas mensagens. E tem muito mais gente acompanhando essa partida. Muito mais gente torcendo acompanhando a FFTV. É a agência imensa. Ceará e Fortaleza que sempre movimentam multidões, né? É verdade. Bom, mas vamos falar do primeiro tempo? A gente teve o primeiro tempo movimentado. Não sei qual a sua opinião, né? Pra mim o Ceará acabou sendo um pouco mais incisivo. Mas o Fortaleza teve suas chances e o Ceará conseguiu uma bola parada. O primeiro e único gol da partida até aqui. O primeiro tempo pra Lucas Ribeiro de Ceará um Fortaleza zero. Ceará, como você falou, foi muito mais incisivo. Teve um maior posse de bola o Fortaleza que tava tentando jogar no contragolpe. Tava errando um pouco no toque, nas jogadas longas. Não conseguiu. O Ceará que viu no lado direito boas oportunidades. Mas o gol acabou saindo da falta do lado esquerdo. Belo chute do camisa 7, do vovô. Ceará na frente. O Fortaleza agora que vai ter que correr atrás. Mas o Fortaleza que já venceu essa equipe com o mesmo time, né? Talvez agora vai ser um intervalo muito importante. Tanto pra Ceará quanto pra Fortaleza. O que o treinador vai falar agora na etapa decisiva, né? Você apontava o lado esquerdo do Fortaleza, talvez, como o mapa da mina pro Ceará, né? Foi de lá que chegou. E aí você mesmo ressaltou que o gol saiu de uma falta do outro lado. Mas, pelo que você viu ali, que você observou do primeiro tempo, era ali que o Lucas Ribeiro, se tivesse no lugar do Fuscão, mexeria. Ou tem mais alguma coisa pro Fortaleza arrumar. E no lado do Ceará, deve manter, voltar do jeito que tá. Ou o Ederson pode ajustar alguma coisinha pra melhorar ainda mais o time do Ceará? Eu mexeria no lado direito do Fortaleza, exatamente, que tava um pouco complicado. Mas o do Ceará, a zaga tá deixando um pouco a desejar. O Fortaleza, que quando consegue, quando acerta os passes, chega muito bem, como chegou com o Denilson naquela jogada. Um chute que se entrasse, assim, um golaço. A zaga do Ceará tá deixando um pouco a desejar nesse jogo. Muito bem, então a gente vai rever tudo isso. A gente vai acompanhar de novo essas emoções do primeiro tempo, nos melhores momentos de Ceará 1. Fortaleza 0. O toque de cabeça da zaga, subiu o Anzo pra fazer a defesa. Olha, até o primeiro momento do Fortaleza de ataque, foi um toque de cabeça contra do Ceará, né? Zagueirão ali, o Ítalo foi tentar cortar, não achou nada. Ele veio o Ceará. Eduardo lançou, fechadinho a cabeçada da zaga. Bola tá viva aí dentro da área. Manda pra frente. Acabou errando, recupera o time do Fortaleza. Vai brigar pela bola, vai na linha de fundo. Caiu, pediu pênalti. Arbitragem. Deu tiro de meta apenas. Vamos rever, Lucas. O lance aí, né? Passou no soldado, deixou na saudade. Cruzou! Direto subiu ao Denilson pra defender. O Denilson se mostrou muito seguro nas outras partidas, desde o começo. Nas que a gente transmitiu, nos clássicos. Partiu pra bola, mandou direto. O Denilson caiu, espalmou, mandou pra escanteio. Escanteio pro Ceará, falta bem cobrada. Foi caindo ali na metade da trajetória. O Denilson foi lá pra conferir. Buscando o Andrei. Bateu direto, dominou, virou, bateu, pra fora! Thiago não para de inflamar. Carregando com o Denilson. Abriu do outro lado, cruzamento feito. Buscando o Leonardo de cabeça. Por cima do gol! Conseguiu ganhar a bola com três zagueiros do Ceará na recepção. De novo pra você, ó. Cruzamento bonito. Subiu de cabeça o Leonardo, mandou pra fora. Mandou direto. Bola veio quicando. Fácil pro Enzo fazer a defesa. FCFTV. Futebol cearense é assunto nosso. Rolou, lá na esquerda. Fez o domínio do Denilson, bateu por cobertura, pra fora! Bela jogada do Denilson, que é o artilheiro do Fortaleza na comparação. Marcou cinco gols. Ele bateu colocado pra plantar por cima do Enzo, ó. Só que mais atrás. Chuta é igual, mas ele é maior. Levantamento feito pra pequenara. Subiu ao Denilson outra vez. É seguro ao Denilson, né, Lucas? Sabe se posicionar. Ele sabe se posicionar, sabe dividir. Usa. Porque é aquela grande questão. O goleiro, ele tem a... Levantou pra área. Vai subir o camisa três, que é o Ítalo. Cabecear pra fora. FCFTV. Futebol cearense é assunto nosso. Tem mais mensagem pra gente. Vai o Andrei. Mandou direto. Gol! O do Ceará! Andrei! Andrei Camisa sete! Uma cobrança perfeita. O Altendilto tava adiantado. A bola cobriu o goleiro do Fortaleza. Foi morrendo no fundo da rede. Canto esquerdo. O vovô sai na frente. Um pro Ceará. Zero pro Fortaleza. Lucas Ribeiro. Bateu pro gol. Bateu pra fora. Que jogo, amigos. Não para, meu amigo. Isso é clássico rei. Tem mais mensagem pra gente? Primeiro veio o replay. Leonardo pegou de frente. Que bombeira da defesa do Ceará, né? Pegou sozinho. Vai Andrei. Pra bola. Mandou pro gol. Ao Denilson. Espalmou pra escanteio. Outra vez com perigo. Andrei. Sabendo. Mandou com muita força, né? E o Aldenirton caiu bem pra defender. Tá aí então os melhores momentos. Ufa. É pra respirar, né? É respirar, né? Depois desses lances de Fortaleza 0, Ceará 1. Ceará 1, Fortaleza 0. Valendo a grande decisão. Valendo o título do Estadual Sub-15. No momento, o Estadual Sub-15. No momento, o Estadual Sub-15 está quebrando um tabu. Está ganhando um título inédito. Nunca conseguiu chegar nem a 1 final do Sub-15. E já chegando. Já marcando seu espaço. Por enquanto, o troféu é dele. Mas o Fortaleza ainda tem 35 minutos. Ah, já tem muito jogo pela frente. Mais acréscimos pra tentar resolver isso, né Lucas? Tem muito jogo pela frente. O Fortaleza mostrou que é capaz. Acertar o toque. Está chegando com perigo. Não está nada acertado ainda. Não tem nada fechado ainda nesse jogo, não. É verdade. Bom, eu tinha falado pra você no começo. O Adriano Barros mandou uma mensagem pra gente participando. Ele que é árbitro de futebol, árbitro cearense. E vai lançar na próxima quinta-feira um livro que fala sobre o mundo da arbitragem. Que chama Árbitro de Futebol, da vocação ao sacerdócio. Ele vai lançar no próximo dia 20, agora quinta-feira. Lá na Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, a FGF. Entrada gratuita pra você ir lá acompanhar. A gente mostrou aqui em outras transmissões. E tem no nosso canal de YouTube da Federação. Inclusive na página, se você pesquisar depois do jogo aqui nos vídeos. Aqui acima no site, você pode ver essa matéria. Onde ele fala um pouco desse livro que vai ser lançado na próxima quinta-feira. O Adriano Barros, né? Grande imprensa já também noticiando. É uma coisa diferente, né? A gente não é acostumado a ver árbitro de futebol escrever. A gente fez uma pesquisa. Essa publicação entra por uma seletíssima lista de publicações. Que fala sobre arbitragem. E não focando apenas na regra. Que a grande maioria fala apenas de regra. Um livro muito interessante. Muito bacana. Mas se você tiver tempo, é desportista. Compareça lá na FGF. Dia 20, às 7h30 da noite. Pro lançamento desse livro do Adriano Barros. Que é um árbitro cearense. Mas eu queria falar pra você agora o seguinte. Mostrar uma matéria que a gente fez ontem. Aqui no PV. Lucas, teve um jogo muito bacana. Realizado pela instituição Fortaleza Down. Pra comemorar o dia dos pais. Eles trouxeram os pais. E os filhos, crianças, com síndrome de Down. Pra bater uma bolinha no PV. Teve a participação do mascote do Fortaleza e do Ceará. O apoio da federação. Foi um mês de domingo muito bacana. Pra comemorar o dia dos pais. Mesmo que uma semana depois da data. Mas pra eles tava valendo tudo. Foi a maior festa. E se acompanha agora com a gente. Manhã de domingo e futebol. Programa perfeito para pais e filhos. Para todos eles. Por isso a instituição Fortaleza Down. Resolveu comemorar o dia dos pais. Com uma partida de futebol. Onde a única regra é se divertir. E não importa se a data simbólica já passou. Para eles tudo em campo é uma festa. Mais de 200 pessoas participaram do evento realizado no estádio Presidente Vargas no último domingo. Quem não batia bola ficava na arquibancada. Em campo, pais e filhos jogavam lado a lado. É muito bom. E se eu quero domingo, né? Com os amigos aqui no campo. Mas tenho certeza que você vai ganhar. E esse jogo aqui com os pais. Trouxe os pais, trouxe os amigos. Como é pra você estar aqui nessa manhã se divertindo. Porque apesar de diversão, mas tem a compatibilidade. Todo mundo quer ganhar, né? É, essa é a verdade. É, porque todo mundo quer ganhar, porque... Porque todo mundo quer ganhar, porque eu sou feliz. Meus pais. Hoje é bom domingo, pra felicidade deles. Eu gosto muito do meu pai, do Marcos, do Patalara. As crianças que têm síndrome de Down, por ter um cromoção a mais, além de nós chamarmos de cromoção do amor, né? Elas têm essa facilidade de integrar com as pessoas, de participar de todos os eventos sem nenhum preconceito. São pessoas que conseguem aceitar as diferenças das outras pessoas da sociedade, né? Então, esse dia especial está sendo muito importante para todos nós da associação, porque viabiliza justamente esses momentos de integração entre pais, filho, comunidade. Unir, né? Fazer uma integração com os pais, com as famílias, os amigos, né? Porque aqui não tem só as famílias das crianças com síndrome de Down, e sim tem amigos também. Com isso, a gente abre as portas, né? Mostra para as pessoas que todas as crianças são crianças, simplesmente crianças. A gente está caminhando, eles estão no meio, né? As pessoas estão se disponibilizando aqui a ajudar e estarem participando junto com a gente. Mascotes e líderes de torcida de Ceará e Fortaleza também fizeram a festa das crianças. É importante, né? No caso da participação de cada representante do clube, né? No caso do Fortaleza, né? Do Ceará aqui. E, tipo, a gente tem que andar sempre junto, né? No caso, além de propagar a paz no estádio, a gente veio nessa ação solidária, tá certo? No caso do apoio das crianças, né? Era que tem síndrome de Down. Nada melhor para representar o respeito do que o mascote de Ceará e Fortaleza juntos. Batendo uma bolinha, né? A gente sempre fica fora, incentivando o clube, então, bater uma bolinha por uma causa nobre é sempre bom. O evento contou com o apoio da Federação Cearense de Futebol. A Federação sempre que tem oportunidade faz trabalho social. No início da gestão, a gente faz esse trabalho, você vê a felicidade do rosto dessas crianças, os pais que tanto ajudam, tanto apoiam as mães desse evento de criar uma criança Down. E eles merecem essa festividade, essa brincadeira entre eles. A Federação Ceará em Futebol sempre que pode, ela faz esse trabalho com toda certeza. Bom, a gente está de volta aqui com essa transmissão do Cearense Sub-15, a grande final. Você acompanha essa matéria muito bacana, essa partida da Instituição Fortaleza Down. E eu queria só falar aqui uma coisa, né? Às vezes, gente, a vida da gente cruza com algum tipo de pessoas que seria bom que a gente não cruzasse. São pessoas mesquinhas, gente que acha que pode ou que não pode e que gosta de desmerecer as pessoas. Isso é uma coisa mais, isso é uma coisa deprimente. São pessoas que deveriam ser banidas de qualquer tipo de lugar onde você utiliza integração, como aqui no campo de futebol, e que querem se usar de uma força que acham que tem para diminuir algumas pessoas. É deprimente. A gente presenciou agora há pouco aqui fora uma cena deprimente de um senhor que não merece nem ser citado, mas que a gente desabafa aqui porque a gente não consegue entender como é que tem gente que é dessa forma. Mas vamos para frente. Vamos lá para o segundo tempo desse grande jogo entre Ceará e Fortaleza. O Vozão está na frente, 1x0. Mais mensagem aqui. assistindo a essa final do Sub-15, bateu uma saudade de ter sido campeão. O Bruno Oliveira Moura tem bola rolando para o segundo tempo. Começa Ceará 1, Fortaleza 0. Agora vale tudo. Agora são os 35 minutos finais. O Márcio Rodrigues, bora Vozão para cima deles, ganhar, ganhar. Deixa eu ver quem mais manda mensagem para a gente. O Olavo Capistrano, vamos virar leão. E mais gente interagindo com a gente. Como esse daí, como o Pedro Arthur Cardoso. Bora leão, vamos virar. Eu quero só deixar claro para você que nos acompanha que se você quiser que sua mensagem apareça na tela, é com a hashtag, tá? É assunto nosso. Se você mandar só para o Twitter da Federação, a gente vai ler, mas não vai aparecer na tela. Olha a hashtag aí, é assunto nosso. Ou pelo Facebook. Aí pelo Facebook você pode mandar normal sem hashtag que aparece. No facebook.com.br. Futebol. Tenta ver o time do Ceará. Vlatson. Tentou passar. Acabou o campo para ele, hein? Mais mensagem chegando para a gente. Ariane Lemes. Vamos Ceará. Torcendo aqui no interior de São Paulo. Que legal. Ariane, obrigado pela participação. Tem duas... Nossa, tem várias mensagens aqui. No interno, deixa eu ver aqui. Ei, rapaz, tem um abraço aqui legal. Daqui a pouco eu vou mandar. Daqui a pouco eu vou mandar. Esse abraço aqui é super legal. Valeu, Neto. Já vou mandar esse abraço aqui. Falta para o Ceará na bola, Wesley. Jogador número 6. Wilden bateu direto. Dessa vez foi para fora. O Neto Ribeiro está dizendo o seguinte. Olha só. Quem está dizendo é o Neto Ribeiro. Manda abraço para o povo do Zé Walter. Que agora tem o Free Boy. O que seria o Free Boy, Lucas Ribeiro? Agora os ônibus com ar condicionado. E o bairro tem uma fama. Mas eu não entendo. Eu queria saber de onde vem isso. Emmanuel Miller. Bora, Leãozinho, para cima deles. Deixa eu ver quem mais manda mensagem para a gente. O Carlos Clay. Bora, vozão. Deixa eu ver aqui. O Bosco Forte. Bosco e Isaac. da torcida aqui no Montez. Valeu, Bosco. Valeu, Isaac. Todo mundo ligado aqui na FCF TV. Tassiz Ribeiro. Essa numeração do Ceará é linda. Ajuda bastante. Claro, Tassiz. E você que às vezes fica lá embaixo e sabe disso. Imagina a gente que está aqui na cabine. E vem descendo o time do Fortaleza. Pela direita. Foi desarmada, hein? Tentou deixar o toque ali. Não conseguiu. Já vai descendo em velocidade o time do Ceará. Pelo lado esquerdo do campo. Passou no marcador. Jogou para o Vladson. Tentou devolução para o Thiago. Não conseguiu. Volta o Vladson para pegar pela bola. Fica com o Humberto. Ou melhor, fica com o Gilberto. Daí para o Isaac. Sobrando aqui do outro lado. Para o time do Fortaleza. Jogo pegado. Jogo truncado. Torcedor inflamado na arquibancada. Amarelou aí para o Vladson. Não é isso, Wesley? Isso mesmo, Breno. Cartão amarelo para o jogador. O Vladson número 11 da equipe do Ceará. Amarelou para o Vladson, hein? Camisa 11. Primeiro do jogo. Apesar de ser um jogo truncado, demorou a sair, né, Lucas? Não temos um jogo tão faltoso, né? Demorando, inclusive, para marcar as faltas. Teve duas possíveis penalidades que a torcida pediu que ele acabou não marcando. E vai o Gilberto mandar para a área. Saiu o Enzo, deu um tapa na bola. Tauã, brigou com o Denilson, melhor para o jogador do Fortaleza. Denilson, escorou com o Rian, tentou a devolução, não passa. Volta com o time do Ceará, vai descer em velocidade, recebe o Thiago, encara a marcação do Maxwell. O Gabriel preferiu lançar para o Vlad, vai ficar fácil para o Denilson. Já acalmou ali a defesa, fez a defesa zagueiro, né? E fez a defesa. Vozão mais um, é o Anderson Cavalcante. Quem manda mensagem para a gente? Eu acho que eu exagerei na interpretação desse vozão mais um. Quem mais manda mensagem para a gente? Fabrício Taktá. Vai ser 3x1 de para o Leão. Beleza, Fabrício, valeu. Corte feito ali pelo Ítalo. Sobre com o Isaac, abriu na esquerda para o Eduardo, recebe, já fecha a marcação. O Eduardo cruzou em cima do marcador. E ganhou o lateral. Fortaleza botou com mais fome, viu, nesse segundo tempo. Botou mais ligado. Bola para o Leonardo, fez só a proteção ao Ítalo. E é aí que, é nesse ponto, que a estatura do jogador interfere no subquinto. Você via que o Ítalo, bem maior do que o Leonardo, só na carga corporal, ele tirou o Leonardo da jogada, né? É nesse ponto que a gente vê que a estatura influencia. No sub-15, no sub-13, eu acho que sub-17 e 20 já nem tanto, mas 15 e 13, a estatura influencia demais. Existe uma diferença enorme, né? Diariamente nessa parte de idade. Já agradecendo a você que está desde o começo com a gente, mandando mensagem, participando, nos assistindo. Muito obrigado. Diego Almeida, manda um alô para a galera do sub-20 do Ceará, que está acompanhando pelo site. Diego Romulo, Raul e Arthur. Raul, que era o capitão da equipe do Ceará, quem levantou o troféu do sub-20. A gente vê a união, né? Duas equipes do jogo. Legal. Legal saber. A gente recebeu a informação no intervalo também, que parece que o presidente do Ceará também está no PV, o Evandro Leitão. Muito importante também para os jogadores do Ceará, como o Jorge Motta está presente também para incentivar os jogadores do Fortaleza. Vlatson. Não conseguiu o domínio, a bola acabou saindo pela linha lateral. Eduardo, esse é Isaac. Cuidou para frente, fez o lançamento, buscando o João. Corte feito. Wesley, impressão minha, daqui a pouquinho, chute de fora da área, vai passar para fora. Essas camisas do Fortaleza já são as mais recentes, né? Isso mesmo, já é o atualizado que está sendo usado pela equipe profissional. É até diferente, porque geralmente, culturalmente, a gente que transmite base a um certo tempo, a base utiliza sempre o uniforme do ano anterior. Como o Fortaleza nos jogos anteriores também utilizava do ano anterior, e já está com o uniforme atualizado. Tanto que o Ceará também está com o do ano anterior, e deve atualizar no ano que vem, é sempre assim. Mas o Fortaleza já padronizando também a base, legal. Humberto. Olha ele. Se livrou do marcador, vai na linha de fundo. Cruzou para o meio. Estava lá a defesa para cortar com o Rian. Essa jogada é sempre perigosa, Lucas. Essa jogada é bonita, mas acabou não olhando para a gente. Vlatson. Jonas. A ligação era para o Humberto. Não vai chegar, não chegou. Ficou com o Gilberto. Recuperou o Jonas. E a arbitragem pegou falta. FCF TV Futebol, se além desse assunto nosso. Irla Félix torcendo pelo Leão aqui em casa. Vai, Leão. Rumo ao título. Valeu, Irla. Charanga fazendo festa, fazendo barulho aqui no PV. Ih, a defesa cortou errado, hein? Brigou pela bola ali o João. E a bola acabou saindo pela linha lateral. Danilson. Danilson. A direita para o Carlos. Devolução para o Danilson. Cruzou de primeira. Corte feito pelo Ítalo. Esse é o Jonas. Mandar para a frente. Busca o Vlatson. Toca de cabeça do Eduardo. Brigou pela bola. Ele. E o Jonas. Bola voltou. Isaac. Lançamento. Buscando o Leonardo. Corte feito pelo Ítalo. Jonas. Volta com o ativo do Fortaleza. Muitos desarmes na partida. João. Passa errado. O Ceará faz a ligação na frente buscando o Thiago. Vai sobrar com a defesa do Fortaleza. Se atrapalhou todo o zagueirão ali o Pedrinho. Chutou em cima do marcador. Bola sobra com o Ceará. Thiago. Rolou para o Vlatson. Entrada da área. Corte feito. Providencialmente. Que vacina. Não pode fazer isso né Lucas. Eu estou só tentando aqui. Esley. Esley. Por favor. Só uma dúvida. Eu estou aqui. Ainda tentando identificar. Você tinha me falado que o outro chuteiro verde além do Vlatson é o Humberto. Camisa de 5. É isso? Isso. Só que. Não. Tudo bem. O Vlatson usa uma cor de chuteiro de um verde mais forte. Isso. Um verde mais. Já o Humberto é um verde mais claro. Isso. Esse. Esse baixinho que vai para a bola aí. É o Vlatson. Vamos Vlatson. Acerta Vlatson. Ele sempre vai cobrar talvez pela estatura né. Na área não ia ajudar muita coisa. Ele prefere voltar para fazer a cobrança de escanteio. Autorizado. Levantou. Para a boca do gol. Saiu o Alderniton de soco. Vai sobrar com o Isaac. Girou. Lançou. Jonas. Apareceu bem para cortar. Esse é o Thiago. Limpou. Pode bater para o gol. Fintou mais um. Rolou. Lá na esquerda. Bateu para o gol. Chega para cortar o Eduardo. Era o Wilder lá na esquerda. Briga pela bola. E aí a falta marcada em cima do jogador do Fortaleza. FCF TV. Futebol Ceará. Esse é assunto nosso. Marli Catarina. Vamos Ceará. Em Franca, São Paulo. Está contigo o preparador físico. Gregor Henrique. Valeu. Vem de novo o Ceará. O Flávio Sancola dividido. Vai sair de frente. Chega a zaga para cortar. Perdeu o fôlego. Vem o Maxson agora para cortar. E o Isaac tentou dar tributo da vaca. Botou para o Leonardo. Já botou para correr. Apostou corrida ali com o Ítalo. Aí o Leonardo. Cruzou. Subiu o Enzo para fazer a defesa. E aí o João veio dar aquele encontrão. Para dizer que chegou na bola. Mas aí só acertou o Enzo. Olha o cruzamento. E olha o Enzo. Foi bem o goleiro do Ceará. Quarta-feira tem mais bola rolando para você no Cearense Série C. Você vai acompanhar com a gente. Aliança e Pacatuba. Direto do estádio Domingão. Às três e meia da tarde. Série C do Campeonato Cearense. É assunto nosso. Categoria de base. O vozão soberano. É o que diz o Fred William Rodrigues. A gente até comentava isso, Fred. Daqui a pouquinho. Porque a Olavo Capistrano Júnior. Vamos virar leão. A gente comentava sobre esse negócio da base. Bora Ceará. Assistindo aqui. Do Japão. Show de bola. Tá o Andes. Marcos Oliveira. E a gente falava sobre essa questão da, enquanto o jogo tá parado, da hegemonia. Que o Fortaleza nos últimos três anos, indiscutivelmente, ganhava mais os jogos de base. E o Ceará do ano passado pra cá começou a mudar essa história. Venceu o Sub-13 no fim do ano passado. Venceu, no começo desse ano, já o Sub-20. Pode levar o Sub-15. Tá levando o Sub-15. Ou seja, tá começando a querer mudar essa hegemonia do Fortaleza. É, Fortaleza aqui não tinha só hegemonia local. Fortaleza aqui também fazia boas campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é referência nacional. É verdade. A gente tá recebendo aqui muita mensagem mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que acontece aqui, enquanto você tá vindo lá jogando a parada. O celular não para de receber mensagem. É, não para. Celular, computador, o que tem aqui pra gente receber mensagem. Tá. Vamos só aqui, então, repetir aqui. A gente acabou de mostrar, mas eu repito falando. O Facebook é facebook.com.brfcfutebol. E o Twitter, a hashtag é éassuntonosso. O é tá incluso, tá? Éassuntonosso. É a hashtag pra você participar. Thiago. Perdeu bola. O alto Fortaleza. Gilberto. Isaac passou. Ele preferiu o lançamento buscando o Leonardo. Corte é feito de cabeça. E aí o Luiz Gustavo. Deu um chute sem sentido. Mandou pra fora. Acendeu lateral pra equipe do Fortaleza. Thiago Lima. Raça Leão. Eu acredito. Tem 12 minutos passados. Tem tempo ainda pra buscar o Fortaleza. Geraldo que o tempo é mais curto, né? 35 minutos. 35, exatamente. Isaac chutou em cima do Tauan. Bola voltou pro Ceará. Thiago Fintobunito vai carregando. Ele já viu que o jogador passando do outro lado. Já foi desarmado. Mas ele já viu o Hilden passando na esquerda. E recebeu agora. Vem o Hilden. Faz o domínio. Fintobun. Opa! Falta perigosíssima. Cometida pelo Rian. Quando ele pintou o Rian, o Rian deixou a perna. Quer ver de novo? Olha só. O Rian já tinha passado da bola. Não vou perder a viagem, não. E fez isso aí. Passou. Mas não vou perder a viagem. E fez a falta. Ceará aqui. A torcida já fica inflamada. Primeiro gol de falta. Quem sabe o segundo também na bola parada. Gente, que legal. Muita gente mandando mensagem pra gente. Daqui a pouco a gente lê mais. Falta dois jogadores na bola. Um deles me parece o Andrei Esley. O outro não conseguiu identificar. Isso, Breno. Se eu não me engano, é o jogador número 11, Vladisson. Mas já saiu da bola. Eu acho que era o Humberto que tá saindo da bola, né? É, já saiu da bola, já. Então nós temos só o Andrei, autor do gol. Isso. Andrei pra cobrança. Três homens na barreira do Fortaleza, um do Ceará. Andrei autorizou, jogou por cima. Jogou mal agora pra fora. FCFTV. Futebol cearense é assunto nosso. A partir de 2011, quando o Ceará e o Sub-15 começou a ser disputado regularmente, a gente tem esse histórico de confrontos de Ceará e Fortaleza. Foram sete clássicos reis. Esse é o oitavo. Cinco vitórias daqui a pouquinho, porque vem o Ceará com o Thiago Aldenirton. Saiu, botou pra fora. Então eu lhe dizia que foram sete clássicos reis pelo Sub-15, cinco vitórias para o Fortaleza, uma vitória pro Ceará e um empate. Nesse momento, com os números atualizados, oito jogos, cinco pro Fortaleza e vitórias, com o resultado de momento, duas vitórias pro Ceará e um empate. Pra você ver, que confirma o que a gente dizia agora há pouco, da supremacia que o Fortaleza obtinha que o Ceará tá tentando mudar na base. E vem o Thiago escapando pela direita, vai invadir a área, brigou com o marcador, junto com a zaga ali. Ainda o Thiago, girou, vai sair da área, cruzou pro meio, corta o Pedrinho, manda pra frente. E a ligação é com o Leonardo, ela vai saindo em linha lateral, ela é lá e cada um para quinze minutos de bola, rolando um pro Ceará, zero Fortaleza, João Vítor Oliveira, bora Leão. A tira do Fortaleza participando muito, era o Ceará também. E olha o Thiago, olha o Thiago, escapando pela direita, é o Tauan, invadiu a área, rolou pro meio, Vladson, gol! Gol do Ceará! Vladson! Vladson, camisa 11, pra marcar o segundo, com a Suka, tava de frente, a metade do gol é sua, Tauan! O caixa do Vladson que empurrou pro gol, aos quinze minutos do segundo tempo, Ceará dois, Fortaleza zero, Lucas Ribeiro! O Tauan que é o atleta que tinha a maior torcida aqui pelas interações, a gente tinha até do Japão, da Bahia, bela jogada, pela direita, bela assistência, realmente dava mais da metade pro gol pro Tauan, dois a zero, o Ceará muito mais perto do primeiro título, sub-15 da história do Alvinegro de Poranjava Sul. Bem perto de conquistar o terceiro título de base consecutivo, repito, o Ceará ganhou o último título de base do ano passado, sub-13, ganhou o primeiro título de base desse ano, sub-20, e está levando o segundo título de base de 2015. Se vencer, será o terceiro título de categoria de base consecutivo e tá bem perto disso. Tem mais mensagem pra gente? Daqui a pouquinho a gente vê. Tá congestionando aqui. Você imagina se Ingrid Matos Novo estivesse aqui? Vem chegando o Ceará, Humberto, boa jogada! Abriu aqui, na direita, não conseguiu chegar o jogador do Ceará, a bola acabou saindo em escanteio. Tem mensagem? Vanessa Jonas, o Fortaleza é o time da virada, vamos Leão, eu sempre acredito, Passaré em peso assistindo, Passaré, que se não me engano, são, como diria um amigo meu, as quebradas do meu amigo Tarcísio Ribeiro. Vlad, são pra cobrar o escanteio, autô, segundo gol. Vai levantar na área, preferiu tocar curtinho, com camisa número 5, Humberto, fez finta, bateu pro gol, ela vai passar pra fora. A direita do Alden Lirton? E vale dizer uma coisa, o segundo gol, não dava pra Alden Lirton não, aquela jogada que você vai ali de fundo, tira todo mundo do jogador baixo. O primeiro, eu acho, que ele tava um pouquinho de dor, mas o segundo gol, responsabilidade zero do Alden Lirton. Breno. Alteração, Wesley. Sai o camisa número 7, Rian, já amarelado, e entra o número 19, com o nome de craque, Klisman. Vai sair então o Rian. E entrou o número 19, Klisman. Ah, perfeito. Obrigado, Wesley. Klisman, número 19, tá em campo. Klisman, que é o nome do técnico dos Estados Unidos, né? Jogador alemão, tem muita história no futebol. E eu lembrei aqui também que é o nome do filho de um dos ídolos do Fortaleza, que é o Bexara. Muitas vezes você participou aqui com Deus como comentarista, tem um filho, chama Klisman também, jogou um tempo na base do Fortaleza, hoje não joga mais. Lembrei aqui rapidamente deste detalhe. Mais mensagem chegando pra gente. River Vasconcelos. Esse menino, Tauan, joga muito. A Bahia toda tá torcendo por ele. Valeu, River! E quando o lançamento era feito, para o Thiago, o Nailton Oliveira para o lance, rastrando o impedimento. FCFTV, futebol ser em esse assunto nosso. Leão, rumo ao título do Sub-15 na telinha da FCFTV. Fabrício Gavião, tem que fazer dois gols pra levar pra empate, Fabrício. E mais um, terceiro, pra ser campeão. Por enquanto, o Ceará tá mais perto. Tava a escapar o Fortaleza. Olha o Klisman lá, ó, tentando participar pela primeira vez. Humberto. Brigou pela bola, Gilberto. Tem mais mensagem, ó. Obrigado na FCF. Marcos Oliveira também já participou outras vezes. Vamos até chegar o time do Ceará. Tauan. Bola na frente. O Ceará ainda não mexeu, hein. Ligação pro Thiago. Bola acaba saindo. Em lateral, pra equipe do Ceará. Aliás, do Fortaleza. Sobre a artilheira da competição, o Thiago é o artilheiro isolado. Tem 17 gols marcados. O Vladson fez mais um ao Luiz Carselleiro com nove gols muito longe. Então, o lançamento fez. O bala acabou saindo. O Vladson tem nove gols com um gol com o Marco Algarapocco. E... Vai ser o Vladsio Carselleiro, porque pra chegar 17, ele terá que fazer mais rapidamente o cálculo aqui. Sete gols, né? Mais sete, mais oito gols pra chegar. Taciso Júnior, Breno O Isaac, camisa 10 de Fortaleza Está bem abaixo do que mostrou na final do primeiro turno Está bem marcado, será? Lucas Ribeiro Mas a zaga do Ceará não está Só um instantinho, só um instantinho Rolou para o Vlad, isso de frente Bateu, Aldenirton pegou, largou Sobra com a zaga, protegeu, Aldenirton para defender Vai você, Lucas A Alisson perdeu a chance de matar a partida 20 minutos de jogo Estamos chegando à final Não pode perder essas oportunidades O time quer ser campeão Falou no Isaac, lá vem ele, quer uma marcação O Lobo lá na frente, a devolução é para o Isaac Teve um domínio, ele meio que duvidou O ombro, né? Mas ele girou, ainda ele E sofreu falta, falta para o Fortaleza Eu falava para você na chegaria Que o Thiago deve ser o artilheiro com 17 gols E o Vlad tem o nono gol E com esses dois gols Nós vamos para 173 gols marcados Esse sub-15 1-7-3 de gols marcados Até aqui nessa 58ª partida Faz o cálculo aí 1-7-3, 152 Daqui a pouco você me passa Primeiro, o cartão, Wesley Camisa número 5 da equipe Alvinegro O jogador Humberto Humberto amarelou para ele Vamos para a falta Daqui a pouco a gente lê a mensagem Vamos devagar Daqui a pouco a gente tem a média também Vamos lá Para a cobrança Gilberto 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 bateu Nossa senhora FCF TV Futebol cearense É assunto nosso Tem mensagem, né? Para a gente, então? Excelente iniciativa da FCF Em transmitir o cearense sub-15 Precisamos investir mais em nossas bases Exatamente, Daniel Mendes É por isso que a gente faz esse trabalho Há quase dois anos aqui na FCF TV E o maior prazer que você esteja conhecendo agora E acompanhando E pode acompanhar Domingo, por exemplo, a gente transmite ao vivo Sub-13, galera Fortaleza e Maranguape Sub-13 No domingo a gente tem Sub-13 ao vivo Vale a pena assistir É essa a ideia da gente É levar para você o futebol cearense de raiz O futebol cearense de base Os 15, 17, 20, 13 Série C, Série B E lá vem chegando o Ceará Ali com o Hilden Balançou, rolou mais atrás Bateu pro gol Thiago Vai sobrar a conta 1 mais atrás Marcação em cima dele Rolou pro Jonas Bom toque Buscando o Humberto Tentou cruzar Metal Delirton pra fazer a defesa Lucas Ribeiro Já tem aí pra gente 1, 7 e 3, tá? Já tem aí pra gente a média É que tava, se tivesse outro gol Já tava aqui a nova média Mas média de 2,98 gols Por partida, quase 3 Média sensacional Eu lembro que quando eu fazia Aritmética na escola Dizia o seguinte Passou de 2,6 Arredondo pra 3 Então 3 gols por partida A média desse Sub-15 Breno Chama o Wesley Teve substituição na equipe do Ceará Vai lá Saiu o jogador número 2 Soldado E entrou o número 15 Macilon Macilon Jogador número 15 Macilon Ok, Macilon Camisa 15 em campo Lugar de Soldado Com a 2 Daqui a pouco você confere Nos nossos caracteres Jogo parado Jogador caído Explicar pra você A situação de momento Se O Fortaleza conseguir empatar Nós vamos para os pênaltis Decisão por penalidades Em caso do Fortaleza Virar o Fortaleza campeão Se permanecer do jeito que tá O Ceará Fatura o Ceará Em Sub-15 Nada de vantagem pra ninguém Rubens Duarte Bora vozão A maior torcida da capital E do interior Disparado É o que diz o Rubens Duarte Mandando mensagem pra gente Via Twitter Aurelio Luciano Nogueira Netos É tudo nosso Ceará A melhor base de futebol Cearense Vai melhorar Mais ainda Essa hashtag aqui dele Foi meio estranha É tudo nosso É assunto nosso Davi Silva Bora Tauã Camisa 10 Vem o Ceará chegando Chute de fora da área Arremate sem força Vai ficar fácil Pro Danilton fazer a defesa Bora Tauã Camisa 10 Tamo junto irmão É o Davi Silva falando Quem mais? Lucas Souza Vamos, vamos Leãozinho Barcelona do Nordeste Até na base Vem chegando Colenado Bateu pro gol Bateu em cima E a bandeira Já tava subindo Do outro lado Em impedimento marcado Tô certo Wesley E aí voltando pro jogo O Tauã Manda um alô pra galera Dos rachas Dos veteranos Do João XXIII Beleza Virou festa agora Fred William Um abraço pra galera Dos veteranos Do João XXIII Opa 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 Wesley Lopes acompanha Parece que Tem uma certa confusãozinha Na arquibancada Chegou um pessoal Que a gente percebe Que não faz parte Das famílias É um pessoal Que me parece De torcida mesmo Organizada Veio torcer também Fazer aquela festa A gente já começa A ver uma movimentação Estranha Na arquibancada Wesley e o Renato Tão auxiliando Estão lá embaixo Se quiser lá Observar o que tá acontecendo Pra depois passar a informação Se você quiser Wesley Que o Renato vá Até lá observar Depois ele traz a informação Até pra trazer Pra explicar pra gente Nós não estamos mostrando Porque a gente tá com foco Aqui no jogo Mas tá tendo uma movimentação Estranha aqui na arquibancada Breno E vem o Fortaleza Opa Falta Falta em cima Do camiseta Eduardo Teve alteração Saiu o número 10 Isaac Da equipe do Fortaleza E entrou o 17 Jonathan Jonathan 17 no lugar Do Isaac 10 Ok Em relação a esse Princípio de Confusão Breno É do lado De fora do estádio Inclusive a gente Já escuta agora Tiros da polícia E altamente Lamentável A gente escuta Daqui Wesley Não sei se Acho que até Nos microfones Deu pra Pra vazar É altamente Lamentável Que a gente escute Numa decisão De sub 15 Do lado de fora Do estádio Claro Barulho De tiro De bomba Seja lá do que for Se vem pra fazer Esse tipo de coisa No estádio Fica em casa Fica em casa Assiste de casa Ou não assiste Quando começou Que estavam só as famílias Vindo apoiar os filhos Aí chega essa galera Que quando não tem profissional Pra assistir Vem assistir a base Mas não vem pra torceder Pra ficar bagunçando Um xinga o outro Com um cântico Horrível isso Pro final de sub 15 Horrível isso Lamentável Serem chamadas De torcedor No amor de Deus Segunda-feira à noite Vim pro estádio Num jogo Família Menino sub 15 Pra prestar um papel desse Realmente não são torcedores Meu Deus Yuri Góes Crescendo na base E a Fun Opa O Yuri Góes É tá aí Beleza Valeu Yuri Tem lateral É Às vezes acontece Às vezes acontece Tem jogo parado Tem jogador de Ceará caído Deixa eu buscar aqui Mais informações pra você Desse estadual sub 15 Tem mensagem? Manda aí Hoje tem goleada Pro vovozinho É o Vanute Mendes Valeu Vanute Mandando mensagem pra gente Ceará tá tirando O tricampeonato sub 15 Do Fortaleza Vencer 2013 Vencer 2014 E o Ceará Tá quebrando essa hegemonia O título no momento É do Alvinegro 27 minutos Lembrar pra você Que só são 35 E dá-se o Fortaleza Já cortou o time do Ceará Revolta no Fortaleza Eduardo A bola acaba saindo em lateral Breno Wesley Lopes Outra mudança na equipe do Ceará Saiu o número 8 Jogador Jonas E entrou o 23 Ramon Então o Jonas vai embora E o Ramon 23 Tá em campo Obrigado pela informação Wesley Olha só A confirmação aí pra você Nos nossos caracteres Breno E quarta-feira E quarta-feira já convido você Pra assistir futebol com a gente Série C No Campeonato Cearense Três e meia da tarde Nesta quarta direta do estádio Domingão em Horizonte Aliança e Pacatuba Válido pela Série C Você acompanha ao vivo Conosco Porque a Série C É assunto nosso Primeiro Wesley que chamou O amigo pode apenas me informar O tempo dos dois primeiros Gols do jogo Por favor Vamos sim O Andrei Aos 31 minutos Fez o primeiro E o Vladson Aos 15 do segundo tempo Fez o segundo do Ceará Muito obrigado Pedro Fernando Ordep Galera do Bom Jardim Ligado na SFTV Valeu Pedro E o Fortaleza Vem chegando Mas a bandeira subiu Não precisa nem ver O replay Estava muito à frente O jogador do Fortaleza E o Marcelo Filho Bora Vozão Assistindo em Cascavel Do Ceará Que legal Gente em todo canto do estado Gente em todo canto do Brasil Gente fora do Brasil Acompanhando Que alegria ter você Com a gente hoje Falta pro Fortaleza João na cobrança De muito longe Será que o João Consegue acertar daí? 29 E se quiser pensar em empate Tem que fazer gol agora O tempo está ficando escasso 5 minutos antes dos acréscimos Jonas Aliás João Perdão Sozinho pra bola Ele marcou um golaço Na final do segundo turno De longa distância também Vai Jonas Mandou pro gol Dessa vez Mandou mal FCF TV Futebol Cearense Assunto nosso Rock Pio Manda alô Para torcedor do Ceará Aqui em Pacajus Mário Rock Amaral E Vander Valeu Rock Leãozinho Opa Deixa eu ver o Fortaleza chegar Corte feito Leãozinho vai empatar E conquistar o título Manda alô aí Pra galera do Off É o Ciro Carneiro Mandando mensagem pra gente Valeu Ciro Trabalho de Fortaleza Gilberto Rasgou o perigo dali Briga pela bola Toca de cabeça do Leonardo E aí o Gilberto Vem um pouquinho atrasado Pegou o jogador do Ceará E arbitragem Parou Marcando falta 30 minutos De bola rolando Correspondente a 40 Porque só vamos Até 35 E os acréscimos O jogador do Ceará Ainda no chão Vai dar uma valorizada O carro-maca Entrando No gramado Do PV Esley Como está Fuscão Freitas A essa altura do campeonato Muito agitado Muito agitado Reclama bastante Do rendimento Da sua equipe Que não se repete Em relação aos dois últimos jogos Principalmente Contra o Ceará Então o treinador Está bastante agitado Mas tentando a todo tempo Motivar seus atletas Para que busquem Uma reação Nesse final de jogo E eu vou te dizer uma coisa Eu não sei Nem se esse placar De dois a zero Deixa o Ederson Tão tranquilo Porque ele também Tem que se cuidar Para não vacilar Como é que está o Ederson Matias? Agitado Da mesma forma Do treinador do Fortaleza O Ceará Tentando posicionar A sua equipe Já que vence Por um placar Até certo ponto Confortável E vem o Ceará Invadiu a área Pode ser mais um Bateu É o Denito O Watson de novo Doceira 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 Pra marcar o segundo dele Pra marcar o terceiro do jogo E fechar o caixão Ceará 3 Fortaleza 0, Lucas Ribeiro Atento na sobra Matou o jogo Ceará, muito perto do título de campeão Cearense sub-15, a torcida do Fortaleza Começa a deixar o estádio, Breno Olha, eu diria mais Eu diria que já tá com o título o Ceará O Fortaleza tem 3 minutos Acréscimo pra fazer 3 gols É quase impossível Mas futebol é futebol, mas realmente E sobrou uma amarela ali pra quem, Wesley? Vou só checar aqui o jogador Que acabou levando o cartão, Breno Tá bom então, enquanto o Gui Alves Manda mensagem pra gente, bora Isaac, bora Leão Tem muito jogo pela frente ainda, acho que ele mandou Essa mensagem mais cedo, a gente não tinha lido ainda Foi mal, Gui Deixa eu ver quem mais manda mensagem pra gente Eu acredito na virada do Tricolor Mandem abraço Alô pra galera do Zap e a voz da Fiel A Guerrero Vibrante e Forte Também acho que o Tarso mandou uma mensagem um pouquinho mais cedo A gente que está lendo agora Mas valeu pela mensagem, Tarso Bora vovozinho Alô pra galera do José Valter Quem tá mandando mensagem aqui É o Robertinho Lima e o José Valter Marcando presença Nessa transmissão Breno Esley O autor do terceiro gol da equipe do Ceará O jogador Vladson Já tinha cartão amarelo Fez uma falta dura no atleta do Fortaleza E acabou sendo expulso Recebeu o segundo amarelo E foi colocado pra fora do campo de jogo Rapaz, o Vladson não precisava ter Terminado a partida assim, né Lucas? Fez dois gols Vista artilheiro fazendo mais dois Chegou a dez gols E aí foi expulso Se fosse pelo menos Por tirar a camisa Rapaz, eu entenderia Mas aí fazendo Ô Vladson O jogo era seu, garoto E aí o Vladson tomou o segundo amarelo E foi pro chuveiro E tem a alteração do Ceará Daqui a pouco o Wesley informa Saiu o número dez Tauan E entrou o camisa Número vinte O Alisson O Alisson, é isso? Isso O Alisson vinte No lugar de Tauan dez O Alisson, camisa vinte Reve pro jogo Fortaleza o seu bola na área Diz de cabeça da zaga Trinta e quatro minutos Vamos esperar os acréscimos O Ceará só esperando o tempo acabar Pra comemorar o título Primeiro título Sub-15 do Ceará Primeira vez que chega numa final Conquistando o terceiro título De base consecutiva Do ano passado pra cá Recentemente adquiriu CETEM Tem um centro de treinamento Comissão técnica Específica Pra cada Categoria Treze, quinze, dezessete, vinte Investimento alto Contratão profissional de análise De desempenho Só pra base Todo esse investimento Tá culminando nisso aí Pro Ceará Marcelo Filho Manda um abraço Pro meu tio Flávio Acompanhando Sobral Legal Marcelo Valeu Subiu a placa Quatro minutos de acréscimo Vamos a trinta e nove minutos Fortaleza tem quatro minutos Pra resolver a vida Jonathan Também no campo de defesa Lança pra frente São quatro minutos Intermináveis pro Ceará E que passam de maneira Muito rápida pro Fortaleza Corte feito de cabeça Vai voltar com Fortaleza Vai virar ataque contra a defesa Simão do Leão Falta do João E a arbitragem marcou Trinta e cinco E trinta e cinco Mais um jogador de Ceará caído E mais mensagem chegando pra gente Ítalo Barbosa Ei Breno Manda aí um alô Pro Van Darlene Gomes Parceiro meu Que tá acompanhando Essa transmissão online Da FCF TV Tá ítalo Abraço pra ele Abraço pro Van Darlene Bola pra frente Tentam cegar o Ceará Vai prender bola Vai chegar na bandeira Esse canteio Vai evitar que ela saia Pra ficar com a bola Mas é lateral pro Fortaleza Trinta e seis Saltam três O grito de é campeão Tá preso na garganta do Ceará Principalmente porque A última vez que venceu o Fortaleza Foi na final do primeiro turno Depois enfrentou no segundo turno Na fase classificatória Perdeu E perdeu o segundo turno Semana passada Um grito que não quer mais Ficar lá dentro Quer soltar o grito De a campeão do Ceará Será que faz história Que vai ser o primeiro título dele Primeiro título do Ceará No sub-15 Ítalo Pra frente Vai recuperar o Fortaleza Eduardo Entrou no meio Rasga o time do Ceará Bota pra fora E vibra muito Quando bota pra fora Lateral Eduardo na cobrança Gilberto Vai alçar pra área É o que dá pra fazer Tentou achar o Denilson Bola acaba saindo Lateral pro Fortaleza Vem bola pra área Tá lá o Jonathan Tá lá o Klisman E o João Vai cobrança Vai pra cobrança Da falta 37,5 Levantamento Feito Subiu o Exo Toque estranho Vai sobrar com o Denilson Fora da área Rolou mais atrás Para o Leonardo Tentou jogar pro meio Gilberto Toque errado Vem o Ceará Lançamento Vai descer em contra-ataque Pode fazer mais um Vem a marcação ali do Pedrinho Rolou Vem mais um do Ceará Por cima No gol Pra fora 37,50 Vamos pra última volta Do Ponteiro Boa visão do jogo do Pedrinho Não foi fominha Poderia ter sido Esley Eu tô olhando aqui O Erickson Matias Sofrendo pra controlar O banco do Ceará Com certeza Os atletas já estão aqui Todo mundo doido Pra comemorar o título Pra comemorar o título O grito está preso na garganta 38,17 Tem lateral O jogador do Ceará Já manda a torcida levantar Eduardo Fez a cobrança de lateral Pro Leonardo De novo Eduardo João Conseguiu arrumar uma falta Ainda o João Será que o Fortaleza Faz isso de honra? Deve ser o último lance Da partida Após a falta O Luciano Miranda Deve encerrar a partida E o Ceará Soltar o grito de campeão Arruma a bola Denilson Vai ser autorizado Cobrou O corte feito Olhou pro relógio Acabou Acabou O Ceará Campeão Cearense Sub-15 Ceará fazendo a Fed O Ceará conquistou O primeiro título Sub-15 da carreira No campo de jogo A festa é sua Wesley Lopes Vamos esperar Vamos esperar que os atletas Do Ceará Vim até aqui Pra gente poder Conversar com eles Eles estão lá Primeiro comemorando Com os torcedores No vidro E o Wesley Tá se aproximando Deles Pra pegar a palavra De alguém Acho que o Vlad Não tá ali pertinho Seria bom Mas vai lá Você Breno Estamos aqui com o treinador da equipe Do Ceará Professor Erisson O jogo Já era de se esperar Bastante complicado Jogo que Muitas vezes não condiz O que o placar é Professor Mas sempre vencer um clássico Ainda mais de 3x0 É muito bom E ainda mais com o título Já que é o primeiro Inédito Do Ceará Na categoria Sub-15 Qual o seu sentimento Em ter levado seus atletas Até esse título Tão importante FCF TV Boa noite Primeiro de tudo Boa noite Primeiro de tudo Agradecer A oportunidade Que eu tô tendo no Ceará Né E dizer que Quem trabalha honestamente Quem corre atrás Quem busca realmente Quem se interessa Né Porque é uma luta diária Trabalhar com adolescentes Né Então a gente Eu tô muito feliz E até um pouco emocionado Porque eu tenho um filho Da idade deles Né E eu só tenho a agradecer E dizer que Ah o placar não diz O que foi o jogo Pô quem criou E quem fez gol Foi lá e ganhou o jogo Não quero saber se o placar Disse foi ou não foi Nós jogamos com superioridade Fizemos gol com a bola no chão Quem conhece Realmente de futebol Viu Que quem jogou com a bola no chão Trabalhando o jogo Foi o Ceará A bola do Fortaleza Vinha muito na bola aérea Bola de meio campo Quebrada lá na nossa área Mas deu tudo certo Graças a Deus Primeiro a ele Agradecer primeiro a ele Obrigado Breno Beleza Enquanto você está aí próximo Olha os jogadores Fazendo a festa dentro de campo E ali o Israel Aquele rapaz de cabelo Grisalha O Israel Que é um dos assessores De imprensa do Ceará Fazendo aquela foto Do título Mas falta A foto com a entrega Do troféu Olha lá o Israel Fazendo a foto Que legal Esse momento Né Lucas É sempre Eu não sei se você já jogou bola Eu nunca joguei Já participei da seleção Na escola Olha só E esse é um momento Que acho que vale mais Que qualquer coisa Para o jogador Com certeza Eu não cheguei a ganhar Título não Breno Mas é um momento Excepcional Para o atleta Inclusive para a torcida Também Que está mostrando Um grande apoio Torcida mesmo Que apoiou E o Fortaleza Enquanto isso Recebendo as medalhas De vice-campeão Eu li aqui Porque na hora Que eu fui falar A palavra receber Alguém mandou aqui No Twitter Receba Que é uma expressão Que a gente usa Aqui no Ceará Breno E aí eu achei Achei divertido Mas aí o pessoal Do Fortaleza Recebendo a medalha De vice-campeão E que lutou muito Porque o Ceará Quando conseguiu No primeiro turno Foi campeão invicto Mas daqui a pouco Eu falo que o Wesley Está lá embaixo Você Wesley Estamos aqui Com o treinador Da equipe do Fortaleza Professor Sua equipe hoje Não conseguiu Traduzir em campo O que você queria dela Felizmente Saiu com resultado negativo Perdendo o título Para o seu maior rival Mas O trabalho foi feito O que depois desse trabalho O Fortaleza A entidade Fortaleza Esporte Clube Pode aproveitar Dessa garotada Que teve As suas orientações Chegou até a final E jogou de igual Para igual Com o seu maior rival FCF TV Boa noite Obrigado Bem Nós trabalhamos A semana toda Em cima Do 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 Planejamento Que nós fizemos Que era para Para Ganhar o jogo Ser campeão Ceará Ser tricampeão Ceará Mas infelizmente Os Luiz Domínio Sovereiro O O que foi passado Para eles Fizeram outra coisa E o Ceará Teve uma sorte Numa bola Naquela parada Ali Que foi decisivo Para Para que nós Perdéssemos o jogo Tomamos um gol Daquele ali Uma falha Mais uma vez E aí Voltando para o segundo tempo Tentei Levantar o ônibus Da garotada Para que a gente Pudesse reverter a situação Mas infelizmente Foi Não deu Aí tomamos o segundo gol No erro de marcação Esperando pelo impedimento Não teve impedimento Porque o outro garoto Passou lá e fez o gol Então quer dizer Eliminou Tentei mudar Mudei algumas peças Para ver se dava Mas infelizmente A situação Não foi do jeito Que a gente queria Parabéns ao Ceará Eu queria muito Esse título de tricampeão Mas assim mesmo Vamos trabalhar Continuar trabalhando Alguns Vão Vão Para Copa Carpila Se Deus quiser E Estou trabalhando Para formar o tipo Subquiz Para o ano que vem O trabalho não para A gente está Continuando o nosso trabalho Fortaleza não para Não pode parar É um clube que A gente trabalha o ano inteiro Para que a gente possa Ter resultado lá na frente E se Deus quiser Não é porque Eu fico chateado Porque eu perdi o título Eu não gosto de perder Mas perdi Parabéns para o Ceará Mas cabeça erguida Vou continuar trabalhando Para que a gente possa Melhorar a equipe Cada vez mais E fortalecer mais ainda Que vai ter outras competições Obrigado Está de parabéns o Fuscão Conseguiu reverter Uma situação de primeiro turno Onde o Ceará foi absoluto No segundo turno Ele foi lá Venceu o Ceará duas vezes Chegou a final Está de parabéns também A equipe do Fortaleza E agora é a hora Agora é a hora Do Ceará receber A taça Receber primeiras medalhas Olha o Ângelo ali Que tem uma parceria Era dono do CETEM Vendeu o CETEM Para o time do Ceará Está pagando algumas parcelas E continua lá dentro E continua lá dentro Como um dos administradores Vamos lá Aí as medalhas Entregando ali Para o pessoal do Ceará Daqui a pouco tem a entrega do troféu Aquele momento Tão bacana Aquele momento Tão bonito Que sempre que se repete É emocionante E agora Cadê o capitão? Para receber o troféu de campeão Para comemorar o título Primeiro título Sub-15 do Ceará Vai receber o troféu Vai erguer Primeiro título Do Alvinegro Todo mundo junto Para vibrar Para fazer a festa O Ceará É campeão Cearense Sub-15 Festa da torcida do Alvinegro Alegria Preta e branca O Ceará Levanta mais uma taça de base